Podcast Papagaio Falante, oferecimento, é especial, é puro malte, é império, se beber não dirijo, e supermarket, oferecimento supermarket, mais de 120 lojas, é preço, é perto, é supermarket. Está em pânico aqui, meu irmão, o que é isso, a mulher batendo cabeça aqui, a Mary está batendo cabeça aqui, a Mary está desesperada, as vizinhas aqui na porta, todo mundo louco, o que é isso, rapaz, o que esse cara tem, meu irmão, o que esse cara tem que eu não tenho, eu acho que eu sou mais bonito que ele, mas assim, não sei o que é, o Rabino, o Rabino, por exemplo, a gente está atrasado, ela vai começar 8 horas, mas o trânsito aqui no Rio de Janeiro está infernal, Exatamente Aqui na Barra da Tijuca, o bagulho está louco, meu irmão Natal, aqui é do lado do Barra Shopping Não bota o dedo para mim, não É, eu falei o dedo para mim, não Eu vim de moto, o Rabino está sempre atrasadinho Rabino está sempre atrasadinho, vem com aquele teu carro, que porra, não está com a guerra Mas assim, não vamos perder tempo, que é o seguinte, eu quero uma apresentação de Cazuza, esse cara está fazendo um bom sucesso na novela, hein, o cara tem coragem Cara é galã, meu irmão, o cara é galã Ele é um dos maiores galãs da sua geração, é, já beijou muitas gatinhas na televisão Ele está aqui, mas ele é um cara garboso, hoje vamos conversar com o Rafael Cardoso É isso aí, o Rafael Cardoso já falava para o meu irmãozinho Eu não entendi o rimo, eu não entendi o rimo Garboso O que é isso, o Carboso? Garboso é um cara elegante, um cara bonito, um cara belo Mas ficava muito mais fácil, ele é um cara gostoso Gostoso? Porra, a mulherada falou que ele é gostoso, porra O meu irmão, a mulherada está pagando salve para esse cara, meu irmão O cara acabou de separar, deu um beijo na boca da Jojô Todinho, meu irmão Pô, mas aí, velho Me conta esse bem Jojô já está com o seu um Vamos começar logo bem o bagulho A gente tem que começar com o pé direito Porra, com o pé direito Com o pé direito Meteu na central da Copa É, com o central da Copa Ela fez... É, a gente estava na central da Copa Cola aí, cola aí, cola aí Ela fez um proibidão Ela sempre brinca, né? Eu falei, ó Jojô, se você cantar, eu vou te dar um beijo na boca ao vivo Ela falou, duvido Meu irmão Duvido E como é que é o beijo dela? É gostoso o beijo dela? Tem gosto de todinho? Tem gosto de todinho? Todinho, todinho Tadinho Gosto de todinho Chocolatado Chocolatado Ela separou também Ela separou também É mesmo? Não foi minha causa, né? Não, não, não Só falta isso, agora o mundo Vou querer Mary vou querer, ó gente Mary vou querer É o... Agora tudo é por sua causa, né? Agora começa a pegar no teu pé, né? Agora tudo é por tua causa Primeira coisa que a mulherada perguntou assim Ele vai mesmo no podcast Vem cá, ele tá solteiro Tu tá solteiro, meu irmão? Tô solteiro Que perigo, meu irmão E aí eu vou aproveitar pra esclarecer Pois é A gente tava na festa Lá na festa da Anitta, né? Na festa da Anitta, não Na festa do Village E aí o pessoal E aí, Rafael, tá solteirão? Eu falei, tô solteiro, cara Aí a galera já solta Tá solteirão Tô solteirão E aí, não sei o que Vai pegar, não sei o que Vai até pegar Anitta Eu falei, cara Tô aqui solteiro Rafael até vai pegar Anitta Porque os caras colocam Palavra na boca Pra tudo sensacionalismo Sabe? Que a mídia faz parte disso, né? Então já aproveitando pra falar Mas pera aí, Rafael Pra esclarecer, né? Pra esclarecer Que o pessoal pega no pé, né? Você foi deselegante Com a família Falei, gente Eu só falei Um mês, né? Um mês que tava separado já E a gente segurando tudo E aconteceu Teve esse caso E eu só comuniquei que sim Tô solteiro e tal Na boa E tu tá separado há quanto tempo agora? Tem um mês e uma semana Como é que você tá sentindo? Você tá sentindo separado? Eu achei que ele tá muito feliz Ele tá feliz, irmão O cara quando separa O cara quando separa Fica feliz A verdade é essa Eu já tava feliz Fui muito feliz com a minha esposa Com os meus filhos A família que a gente tinha Daquele formato A família só mudou de formato Essa que é a verdade A gente sempre foi muito amigo E tudo E eu quero que isso fique Lógico, que a vida muda A gente retorna Pros amigos Reconectei com vários amigos Que eu não falava mais Pela rotina Dia a dia da família E hoje consegue dividir Mas eu tô tomando Esse tempo mais pra mim Na verdade Esse tempo de respirar E ficar feliz Com a minha própria companhia Sacou? De poder assim Eu não lembrava mais Nem de qual música Quase eu lembrava Eu gostava assim Ser junto com ela Junto com a família Sacou? Então É esse tempo de resgate De mim mesmo Tu parece que tá nascendo de novo A verdade é Ah, 16 anos É quase isso É de nós aqui Que a gente aqui é brother É de nós aqui Que a gente aqui é brother Meu irmão Tu agora tá Você viu o que ele falou Agora eu tô respirando É uma frase Ele gosta de nós Ele gosta de nós Mas a verdade é essa Bicho Pô, o cara ficou casado 15 anos Teve dois filhos maravilhosos Os filhos vão crescer Então Ele tava com eles Hoje a tarde inteira Na praia Com certeza Melhor coisa da vida E agora tu vai viver Meu irmão Agora tu vai viver Essa que é a verdade Todo mundo vive Ela vai viver Eu vou viver É uma vida diferente Com certeza Até uma próxima Flechar o coração Porque pode acontecer também Mas primeiro Eu vou cuidar do meu coração Sozinho Inclusive Preciso cuidar dele Que tal É cuidar de você Coraçãozinho Coraçãozinho operado Com desfibrilador Desfibrilador interno O que? Desfibrilador interno Eu tenho uma Eu tenho uma fibrose congênita Familiar Perdi cinco familiares De morte súbita E tal E aí eu fui Que descobri Que todo mundo falava Não, infarto fulminante Isso é uma morte súbita E eu fui o primeiro Que descobriu Que realmente era uma fibrose E tal Tem várias cardiopatias Na família E eu dei a sorte Agora estão todos os primos lá Todo mundo vendo Se ninguém tem nada Assim, graças a Deus Caramba E aí tu fez o Mas isso é o que? É uma coisa Tu fez Ó Aqui Entra por aí Aqui tem o corte Aí abre, né Abre e coloca uma caixinha Que é um CDI Que é um desfibrilador interno No coração É, no coração Vai um fio Passa pelo átrio, né E vai lá no ventrículo, né Fica lá embaixo E aí se ele vê alguma arritmia Alguma coisa do tipo Ele solta a descarga elétrica Pra tentar consertar Se não der e eu morrer Ele me ressuscita Como se fosse um desfibrilador Tá brincando De verdade É mesmo, cara É Como o Harrison Da Dinamarca Jogador de futebol E tu pode fazer tudo normal Tu faz esporte Cara, tudo normal E hoje com garantia, né Melhor ainda Que coisa A medicina é fantástica É, fantástica Eu tive alguns familiares Que não tiveram essa oportunidade Hoje eu faço dois Meu pai morreu de infarto Aos 45 anos de idade O meu também aos 49 Não tinha Depois veio a ponte de safena Agora tem stand Essa coisa Agora tem um CDI Eu sou um ciborgue Eu sei que ficar lendo O tempo inteiro Tá com a arritmia Ele começa a soltar Alguns pulsos Pra consertar e tal Eu até sofri agora Há pouco tempo atrás Com tudo Da separação De tudo Fiquei meio nervoso Assim comecei a ter arritmia Uma Arritmia Atrial Nada no ventricular E ele começou a soltar Alguns pulsos E eu não conseguia entender Eu tava falando Cara, tô com crise de pânico Comecei a sentir mal Falei, cara Vou morrer Vou morrer Vou morrer Cacete Entrei nessa aí Eu falei, não Calma Calma, né Aquela coisa Conversa consigo mesmo É, porque dá um desespero É, mas graças Passou Isso aqui é uma garantia Segura de vida E você sente A hora que ele solta Eu não entendia Eu achei que eu tava palpitando Falei, caraca Tô nervoso Tava realmente nervoso Na hora, né E achei, caraca O que que tá acontecendo aqui Pô, vou cair E não era ele soltando Alguns pulsos assim Tentando consertar a merda Te ajudando É E é o que? É bateria? São duas baterias Que de oito em oito anos Dez e oito, né Assim, tem que trocar Caramba Cara, eu fico impressionado É louco, né Não é, cara? Eu fico impressionado Com as pessoas Que inventam essas coisas Mas daqui a pouquinho Ninguém vai morrer, brother Daqui a pouquinho Acho que ninguém vai morrer Deze anos atrás Eu acho por aí Era uma bateria solta Uma bateria aqui do lado Iam dois fiozinhos Um em cada lado Ficava dentro do coração Entrava por aqui Ia lá na horta E, enfim Se desse alguma coisa A bateria Tu ia trocando a bateria Sim, sim Ficava ali A pessoa andava com a bateria do lado? Bateria do lado Hoje em dia São dois palitinhos assim Tipo Que coisa fantástica, né, brother? Que coisa Genial, né? Mas tu deve ter passado um sufoco Assim, quando tu soube da notícia Ah, passei Como é que você sente? Você sentiu alguma coisa? Não senti nada, cara Covid levou muita gente, né? E eu falo que o Covid me salvou Porque Perdão O Covid Eu peguei Covid E a minha sogra Sônia Ela Quando eu peguei Covid Cara, tu tem uma cardiopatia Vamos ver esse negócio Eu fiquei aqui ver O que? Pô, não, tá tudo certo Tá tudo bem E aí eu comecei a voltar a correr Comecei a se sentir meio cansado Eu falei, cara Vou ver o que pode ser essa porra E aí fui lá Começar Fazer um teste Ergométrico Ergométrico Aquele de bicicleta Cacete e tal E aí É o eletro Tudo assim Bota a máscara e tal Eu comecei a pedalar lá Mata, não sei o que O médico Ô, 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 para Falei, ué O que foi? O que foi? O que foi essa? Não, cara Para, para Tem coisa errada aí Aí fiz uma tomografia Fiz a porra toda de exame Eu falei, velho Olha só Você tem uma fibrose de 14% No coração Isso é um risco De cair a qualquer momento Você faz exercício Você faz tudo Então, bicho Vamos operar o quanto antes Porque se você morrer agora Eu vou ficar culpado Pelo amor de Deus Aí deu, sei lá 15 dias eu estava operando Caramba, cara No meio da pandemia Isso, no meio da pandemia Porra, meu Tu foi guerreiro E agora tu está bem Maravilhoso Eu fico até imaginando Desse cara Porque é o seguinte Meu irmão Eu conheço bem Como é que é aqui O bagulho Já fico até imaginando Ele olhando para uma gata E falando, meu amor Meu coração está batendo Por você Bota a mão Bota a mão aqui Aí o bagulho deve estar Bota a mão Só é por você Esse negócio Sente aqui Sente aqui Bota a batendeira É o puta de um argumento Dá choque o cacete Dá até choque Aí se ela quiser Se ela quiser abandonar Pô, não me larga Meu coração está doendo Agora é o grande argumento Vou usar Tu está no cara de coragem Meu irmão Essa novela Ele entrou agora Eu entrei no final No último mês No último mês de novela Entrei lá para Para disputar Sabe quem? Para bagunçar Com quem? Paola Oliveira Não era isso? Paola Oliveira Ele foi embora Na bateria aqui Ele já foi também Já par dela Em outras novelas Em outras novelas Além do tempo Foi além do tempo Acho que foi só além do tempo É, além do tempo Além do tempo Tá bom Não contrassenou Mas tu fez par romântico Com a Paola Par romântico É um parceiro Alguém tem que fazer O trabalho sujo Não, peraí Deus Deus não está te dando Essa porra Eu só tenho que agradecer Olha só Estou ganhando uma segunda vida Terceira Enfim É E cara Estou abençoado Por várias coisas Tem que só agradecer Além de ela ser Uma grande atriz É uma mulher linda Ela é uma querida Tu fez par romântico Com ela E na hora do beijo É um beijo terco É um beijo que porra Como é que é o bagulho Como é que funciona São 50, 60 pessoas Na volta Como é que você vai Pegar de verdade Não tem como Não tem como Puxa vida É profissionalismo puro Não tem como E como é que é Contracenar com ela Como é que ela é Ela é boa Atriz pra caralho Além de ser linda E querida pra cacete Uma amiga foda Ela é boa demais Porque cara Ela estuda pra cacete Entende a cena Vem com uma outra compreensão A gente trabalhava Com a mesma pessoa André Cavalcante Beijo pra você Eu sei que você operou André Operou agora a bacia Então a bacia Foi o quadril Sei lá o que foi Pra cá Aqui Aqui André Beijo pro você Meu amor Te amo Tô devendo uma visita Enfim A gente trabalhava junto É uma delícia Trabalhar com ela Real assim E cara Você começou como Como é que ele começou Ele veio do sul Conta aí Foi em Porto Alegre Não tem uma porrada De novela aqui Foi em Porto Alegre Foi Mas quanto tempo Você tá nessa história Cara Foi com 15 anos Jogava bola no Grêmio Tentava É mesmo? Tinha a ser profissional E tudo? Não Tentava Não tinha estalento Não tinha estalento Não Não tinha Foi boleiro Foi boleiro do Grêmio Meia direita Volante Lateral direito Fazia essa porra toda Porque não fazia Nenhuma direita Tentava o ele Em tudo quanto é lugar É porra Não tá dando ali Vambora Pra jogar no Grêmio Era bom Não Mas tava Tava jogando direitinho Enfim Mas aí comecei A ir na agência Da enteada do meu pai Lá pra receber uma grana Com ela e tal Sempre de caixinha Acompanhando Aí o De modelo De modelo Isso Aí o dono da agência Ela falou Cara vamos fazer umas fotos Aí tá sempre surgindo alguma coisa Eu falei Fazer foto Fazer foto Fazer foto Mané foto Da onde assim Barbaridade Preconceito né Preconceito todo Gaúcho com três bolas Metido lá né Preconceito realmente É preconceito né Esqueci até o nome dele Era gay Tinha mesmo né Infelizmente né A gente vem da sociedade machista Eu era fruto disso E eu falei Esse cara tá querendo Querendo alguma coisa Comigo E nada cara E aí realmente A gente entrou no estúdio lá Eles fizeram alguns cliques Duas semanas depois Eu tava fazendo um comercial Da MPM na época E aí comecei Um atrás do outro Um atrás do outro Enfim E aí eu falei Cara A galera que faz mais Mais comercial De mais grana É a galera que Que fala Que fala no comercial Comercial com fala Com fala né E eu era todo humano né Falar o que Eu não conseguia nem Abrir a boca na frente da câmera Eu falei Mas o que tem que fazer Tem galera do teatro Eu vou fazer essa porra de teatro aí E aí não tinha nem grana Pra pagar A escola de teatro na época Aí eu fui lá na escola De atores Que era do Tinha o TEPA Escola de teatro Porto Alegre E tinha algumas pessoas Que eu conhecia Que faziam a escola Do Luiz de Mor O Luiz Eu conheço Que era a supervisão Do Wolf Sim Ele trabalhou com o Wolf Aqui muitos anos Isso isso aí E aí eu fui lá Aí eu fui lá Aí Na época Era uma grana Que eu não tinha pra pagar Era pelado né E aí eu trabalhava Com meu pai Eu instalava Circuito fechado de TV Alarme residencial Cerca eletrônica Verdade Portão automático E tal E aí Eu falei Cara Olha só Eu não posso Pagar esse dinheiro aí Bancar esse negócio Mas ó Eu vi aqui Que você não tem Porteira eletrônica Eu vi que você não tem Alarme Deixa eu instalar esse negócio aí Fazer o curso aí Ele me olhou assim Caralho Você é muito cara de pau Não vou te dar o curso aí Vambora Vou te dar um descontão Aí comecei a fazer Começaram a rolar Histórias curtas Várias coisas assim Foi destino Destino E aí quando é que Pintou o seu primeiro trabalho O primeiro trabalho Foi logo depois que eu vim Ah Primeiro trabalho lá No Histórias curtas Histórias curtas Lá em Porto Alegre A RBS TV Filhada da Globo de lá Produz muita coisa Produzia Hoje produz um pouco menos Mas produzia muita coisa local Até um tempo atrás Era uma das emissoras locais Que mais produzia Da América Latina E aí eu comecei a fazer Uns histórias curtas Lá e tal Não sei o que E aí me chamaram Para fazer a oficina aqui Aí eu fiz a oficina de atores Que era na Globo Que até morreu Tinha direto essa oficina Sim, tinha A oficina todo mundo fez É, isso é uma porrada De gente fez E aí eu fiz E não rolou porra nenhuma Aí falei Vou voltar para o Porto Alegre Quando eu cheguei em Porto Alegre Estava rolando um teste Para Pé na Porta Uma série Uma série Juvenil Juvenil Aí fiz o teste Já tinha terminado o teste A Simone Butelli Simone, beijo para você aí Meu amor A Simone Butelli me chamou Produtora de elenco Foda lá, parceira E aí já tinha terminado Ela me testou assim Numa salinha Não, deixa eu só fazer Esse vídeo aqui E aí bateu Fiz esse primeiro Aí o Léo Gama viu Aí já me chamou Já entrei O Léo que era do Departamento de elenco Aqui do Rio Isso, isso aí O Léo Gama chamou Aí fiz um teste O Papinha já me chamou Lá para Beleza Pura E essa foi a primeira novela Você fez umas participações Oi? Você fez umas participações Fiz várias participações O Didi e tal Isso fazendo a oficina Isso, fazendo a oficina Participações diretas Assim Aí tinha o Klaus lá Que era o personagem Que estava vindo de Porto Alegre Com os amigos e tal E bateu tudo Sacanagem Não, não sei Não, mas aí Aí quando o Papinha te chamou Para essa primeira Como é que foi isso? O Papinha O Papinha O Papinha está firme O Papinha saiu Está voltando agora Sei lá O Papinha é muito bom O Papinha é muito Foda, irmão Foda Quando eu fiz o show do Balando Na Globo O Papinha é assistente Do Boninho, cara Olha como é que a vida é louca O Papinha é muito talentoso, cara Ele é foda, irmão Foda Não é porque Se não fosse ele Pedro Vasconcelos Eu não estava aqui hoje Com certeza Que loucura Que legal, Pedrinho A gatidão éterna A gatidão éterna É, meu amigo Qual é a tua arma mais forte? São os seus olhos azuis Seus olhos verdes É a tua barba É o teu sorriso É o teu corpo Que tu é um cara sarado Ih, sarado ficou para trás Quando você chega chegando assim Tu acha que qual é a tua principal Principal assim Arma que você tem assim De conquistar assim As mulheres Aí tu quer me fuder Não, eu não quero te fuder nada, porra Quero saber Não, não, porra Quero saber, porra Como é que tu É olho ou é lente esse bagulho aí? É olho Pô, você já está querendo Estou perguntando aqui Se é olho ou é lente Estou perguntando É olho ou é lente Olho e lente, certo Está perguntando Eu tenho que perguntar, porra Mas estão perguntando Caiu, caiu mesmo Sei lá Tem como carregar aqui Carrega ali, ó Pega meu carregador ali, ó Matrão, vou jogar aí, ó Pega meu carregador ali, Mélio Carrega o telefone dele aí Ó, vai Eita Boa, pegou Estou perguntando Ele é lindo É lente ou é olho, né Cara, mais do que tudo assim Eu gosto de conversar pra cacete, né É, eu sei Fala pra caralho Eu acho que, cara Mais do que coisa A gente brinca Os guris são ruins Os guris são ruins Porque falam pra cacete A gente fala em qualquer lugar mesmo E a galera que não fala muito Ficam Ficam meio acuado Então, qualquer lugar que a gente chega Cara Eu falo dos amigos, né Assim De todo mundo Sempre falar, cara Falar, desenrolar Gosto de contar história Não de contar história De conversar mesmo Eu gosto de conversar É lá, trocar ideia Trocar ideia, pô E me diz uma coisa Quando você vê uma mulher O que você mais enxerga nela Assim, que te atrai Assim Qual é a Que você mais se entusiasma Assim, você olha assim pra ela Eu tô destrenado, né Você parou agora, né É, pois é Tô destrenado Assim, agora Mas, cara Ultimamente, de verdade Assim Pode ser a mais gata Pode ser Tudo que for Mas Eu preciso trocar uma ideia Pra ver, cara Porque se não for gente boa Se não for Eu nem me interesso De fazer porra nenhuma Se for uma loura Assim, bem gostosa De udo verde Linda e maravilhosa Que não sabe nem falar direito Muda 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 Aí tu, cara Já tem uma história Eu tenho uma história Já tem uma história Conta Conta a história Eu tava num lugar Que chamava Não, não Mas muda Eu tava num lugar Chamava É Taco Não, como é que era? Era um lugar de De boliche, porra Como é que era o nome? Lá em Porto Alegre Eu vou esquecer Esqueci agora Enfim, de boliche em Porto Alegre Enfim Mas aí tava com uma caravana De Caxias do Sul E a gente lá trocando ideia E tal E vi uma mina gata Gata, assim Coisa mais linda E aí eu fui Ô, meu amor, tudo bem? Ela Aí eu falei Ah, você não fala Eu sou muda, né? Escreveu Pegou um papel assim Olha, linda Fala de muda Aí a gente desenrolou Fiquei escrevendo Não, sei ler lá Eu ficava assistindo Escrever ainda assim Enrolou Enrolou maravilhoso Claro Olha que legal É isso aí Na comunicação universal Claro Comunicação do amor Universal Essa é a história Comunicação do amor É isso aí Quando eu faço o meu show Eu sempre levo Um intérprete de língua Que é o Marcelo E vão várias Várias pessoas E foi maravilhoso Você falou Foi uma experiência foda Eu lembro até hoje Uma experiência foda E várias E elas se comunicam Lindo, lindo Foi lindão É o maior barato Me diz uma coisa Essas novelas Quantas novelas você já fez Porque tem aqui Três páginas de novelas Eu já fiz E agora É que ele emendou Uma na outra Uma porrada Acho que pelo menos Mais de dez Com certeza Vou colocar na conta aí Mais de dez novelas Com certeza Qual foi que tu mais gostou Qual que tu mais se destacou Qual foi o teu papel Cara, eu tenho algumas Tem o outro lado do paraíso Que eu gostei pra cacete Foi o tal do Renato Aqui Opa Foi o Renato Tititi, tu gostou De fazer o Jorgito Tu era o Pebó Tu era o Jorgito É E Ao lado da Marjorie Eu também A Marjorie foi Aí foi o Rodrigo Foi o meu primeiro protagonista É Além do tempo Que era o Conde Felipe Lá com a Paola E com a Aline Moraes Também Essa novela Direção do Papinha Do Pedro Vasconcelos Foi uma novela impecável E você fazia Impecável Teve uma cena de transição Que foi uma cena Das mais lindas Trocando a Você fazia dois personagens É isso Foi uma Mas teve essa cena de transição Que era no metrô Que o Papinha e o Pedro Tiraram uma onda Cara Que foi uma cena mais linda Não porque eu tava assim Mas eu assisti Porque foi foda Como foi a passagem de tempo Foi a passagem de tempo Cara Começava no metrô Assim A gente ia se afogando A passagem de tempo Era No passado Era O personagem Do Do Emílio O Emílio Dantas Dava uma Com a espada A gente brigando de espada A gente jogava a gente no penhasco A gente caía Ia caindo Afundando Ela tentando me salvar E tal E a gente se cruzando Cruzando no metrô Se encontrando Ia morrendo E uma transição foda Animal Quem não assistiu Bota aí Além do tempo Que bacana A transição foi linda Lindo Aqui ó Em 2012 Atuou na novela Lado a lado Atuou no filme O Tempo e o Vento E em 2013 Integrou o elenco Da novela Joia Rara Tem coisa pra cacete 2014 Participou de um episódio Da série animal Do GNT Foi uma por ano O psicopata Naldinho No mesmo ano Viveu um dos papéis centrais Da novela Império Você trabalhou na império Era o Vicente Cozinheiro Porra 2015 Interpretou Pra D'Ogonís Felipe Da novela Além do Tempo Foi foda essa Além do Tempo Essa aí Da transição Foi essa aqui Foi uma história Meio espírita É totalmente espírita Você fez duas assim Que você fez dois personagens Sim Essa e Espelho da Vida Que também tinha Elizabeth Gin Ela escreve Essas coisas Meio Espíritas Totalmente A pegada dela Ela é boa Ela é boa demais Fez Espelho da Vida Aqui Pô Tu fez O Outro Lado do Paraíso O Outro Lado do Paraíso Que era o Renato lá Que foi massa Lá no Tocantins Lá no Jalapão O Sol Nascente Lugar lindo Agora uma das novelas Que eu adorei Você trabalhando Foi aquela Com a Fernanda Vasconcelos Qual o nome daquela novela? Novela simples Com a Fernandinha Vasconcelos Com a Marjorie E com a Marjorie Isso A Vida da Gente A Vida da Gente Que novela bacana Cara Eu lembro que eu não assistia a novela Há muito tempo Aí um dia eu parei Eu vi Nossa Essa novela parece que Sei lá Não parece novela Parece que tá tão natural Tá tão Era ótimo O Jaime que dirigiu Uma coisa Cara Que trabalho Incrível Foi Era massa de fazer Eu com o cu na mão Primeiro protagonista Primeiro protagonista Com as duas monstrinhas ali Marjorie Fernandinha Que já viam Fantástico Graças Estava com o Jaime lá Na equipe foda Que me deixava à vontade Porque eu tava com Cagada Você mandou Mas teve medo Você sentiu medo Antes A gente sempre tem Sempre tem A resposta Primeiro protagonista Imagina Tava com 25 anos Muito novo Cagadinho Essa é a verdade Cagadinho Tu nunca teve Uma recaída assim Porque você Às vezes quando a gente Trabalha com essas mulheres Recaídas várias Essas mulheres lindas Essas mulheres lindas Depende do que Depende do que Depende Comportamental Sentimental Trabalhou com a Lina Moraes Oi? Trabalhou com a Lina Moraes Trabalhei Ela é sensacional Ela é maravilhosa Maravilhosa Queridona Mauro também Mariana dela Gente boa pra cacete E me diz uma coisa Esses parios românticos Que às vezes você faz Você nunca teve uma Nunca se envolveu Com nenhuma delas Ah cara Aí tu tem que Se desenvolver rápido Pode se envolver Na sua cabeça É porque as pessoas Se envolvem Mas cara Você convive lá todo dia Normalmente a gente Convive mais com as pessoas Que a gente está trabalhando Do que com a nossa Própria família de casa Tá lá direto Direto E você vai vivendo Problemas em casa E ali é só alegria O personagem Às vezes nem só alegria Mas enfim E às vezes a gente Começa a construir alguma coisa Alguma coisa na cabeça Enfim Não vou dizer que nunca aconteceu Aconteceram algumas vezes De começar a construir alguma coisa Eu falei Cara não Sai dessa merda Sai dessa merda Porque isso vai te levar No caminho da ilusão Que vai acabar com o teu trabalho É verdade É perigoso É perigosíssimo O Marcelo Antônio Falou aqui Que nasce Nessas paradinhas Que acontecem Às vezes algumas paixões Não amor Mas paixão Às vezes acontece É paixonite A pessoa se apaixona Porque fica ali Convivendo Às vezes com 26 meses 7 meses 8 meses E a pessoa De repente Às vezes Às vezes acontece Até a pessoa casar Com a pessoa Né bicho É Isso você leva Pra frente Mas normalmente A chance de dar merda É muito maior Pô total O problema é que Se não dá certo Se acontece alguma Merda É uma merda mesmo Você tá ferrando O teu trabalho Ferrando o teu trabalho Porque lá O compromisso É de trabalhar E você vai ter que Conver com a pessoa Todo dia Pois é É o final do trabalho E aí acontece Eu nunca tive esse problema Cara Nunca tive Não que não vai acontecer A gente tá livre Tudo pode acontecer Nunca diga nunca É verdade Minha vida inteira Eu sempre estive casado Em todos os trabalhos Também Sempre Pois é Então era mais fácil Desde 22 anos Casado Cara 22 Muito cedo Mas foi maravilhoso Cara Eu não Não reclamo De nada Não se arrepende De maneira Então olha Fruto disso Minhas duas maravilhas Claro A coisa mais linda do mundo Tá bagulho E deu certo né cara 16 anos É uma relação Que deu certo Vocês começaram Muito novinho também Muito novinho A vida colocou O destino colocou O universo Muito novinho A gente só aceita E agradece Tu conheceu ela como? Como é que tu conheceu A tua mulher? Cara Conheci ela através Do Savanã Um amigo Na verdade Ela ficava com um amigo meu E aí Conheci A gente se conheceu No mesmo dia E tal A gente começou A trocar ideia Ela ficava com um amigo meu E aí a gente ficou amigo 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 Quando ela parou De ficar com o meu amigo A gente ficou E aí foi embora Não parou nunca mais Deu química Deu liga Deu liga Deu liga Quando tu conheceu Ela ficava com um amigo teu E tu ficou ali de amigo E tu construiu um amigo dele depois Claro Normal né Até hoje Bacana Deu certo Somos pessoas livres É isso Em seguida Você protagonizou O longa metragem Do começo ao fim Do começo ao fim Você fez um personagem chamado Thomas Que assume um relacionamento Excectuoso e homossexual Com seu meu irmão Como é que foi isso? Como é que foi esse barulho? Com irmão? Com irmão Com irmão? Com irmão Ó o filme lindo Filme lindo mesmo Assim amor Amor em primeiro lugar Que a vida que rege Sem preconceito de nada Mas foi um filme difícil de fazer Naquela época Mas a gente tava começando Ainda com os preconceitos todos Em voga De tudo assim né E cara Foi uma chave Foi uma Uma virada Uma virada de chave Assim pra mim Que bom No trabalho inclusive Foi maravilhoso E foi difícil pra você fazer? Foi pra caralho É porque Cara foi pra caralho Porque era tudo novo né Cinema Primeiro filme Tinha acabado de fazer Segunda novela eu acho Foi cinquentinha Foi Foi segunda novela Tudo novo Cinema Uma puta oportunidade Assim A gente sempre fica com o cu na mão Quando vai começar um projeto Claro Sempre dá né Sempre dá Perder esse nervoso Não é Tem alguma coisa errada E falando de uma coisa muito importante Isso a gente tá falando de 12 anos atrás No início Lá no início Hoje a gente Graças né Se a gente pegar 12 anos atrás Como que tá O LGBT Hoje Eu não sei nem a sigla inteira A taqueria Mais Desculpa Desculpa a minha ignorância É também Hoje tu vê Como tá Mas naquela época Ainda né Dois anos atrás Tudo mais fechado Então É como se fosse um grito de De ó Tamo junto gente Vamos se amar aí Todo mundo Do seu jeito É isso aí Agora o Ramiro O Rafael é o seguinte Meu irmão Quando o cara vai O cara foi casar em Fernando de Noronha Fernando de Noronha É galãs Você participou de surubão? Tu gosta das tartarugas Foi ver a porra toda Participou de surubão de Noronha? Porra Aquele surubão de Noronha Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Não, não participei Infelizmente não participei Mas aí está aberto Se quiserem agora Agora tem farofa Enfim Não vai aí Me chama Tu não foi na farofa não? Oi? A farofa está acontecendo agora Tem uma incomodação na cabeça A farofa está acontecendo A farofa está acontecendo A farofa está acontecendo A farofa meu irmão Estava pegolado hoje Falar em farofa Eu quero mandar um beijo aqui Para o Tirolipa O Tirolipa O Tirolipa foi expulso Da farofa Por que ele foi expulso Da farofa? Parece que ele estava Apelando as meninas Lá na banheira Tirando Estava tirando A parte de cima do biquíni Estava desamarrando Foi isso? Foi? Ele devia estar bem Essa boca É o que? Gente Estava na festa Falando Mostra o que ele tinha tomado Tirou os negócios Do biquíni De parte de cima Ele ficava desamarrando Ele furou o combinado Furou o combinado É porque eu li hoje O Tirolipa foi expulso Eu vi também hoje Foi por causa disso? Foi Pô Tirolipa Só por causa disso mesmo? O Tirolipa é um cara Que tem um coração maravilhoso Porra Isso aí deve ter sido Enfim Eu não sei o que aconteceu Mas o Tirolipa Mal entendido Deve ser lá Ele é bem família O Tirolipa é bem família Tem uma esposa Tem duas filhas Devia estar brincando E se passou na brincadeira Tá tudo certo Quem não? Quem nunca? Não sei o que aconteceu Porque eu não posso falar Agora Nem eu O Tirolipa mostra uma pessoa Agora safarofa O bicho pega né meu irmão Tu não te chamaram pra ir Pra safarofa Cara nunca fui Graças a Deus Tu tem que ir meu irmão Se não pelo amor de Deus Agora tu tá solteiro O que vai dar a matéria Meu Deus Tu tá solteiro Tu tá solteiro brother Porra Eu até me engasguei Tu aceitaria Mafarofa Tu aceitaria Agora tu tá solteiro Ah cara Em outro momento Talvez Quem sabe Então aí Imagina Que animação Eu não vou não Você iria? Ei Ô GK Ô GK GK Aí GK Convido a gente Pra safarofa Que eu também vou Você vai também meu velho? Não vou não Deixa eles dois querem Eu não vou Eu não sei Cara Eu fiquei sabendo Dessa safarofa Agora há pouco Quando começou a rolar Eu falei Cacete Mas que porra é Por que que falam tanto Dessa safarofa? Eu só não iria Porque eu não aguento Se fosse um dia eu ia Você que é informado Mas três dias eu não aguento Três dias? São três dias Tá de sacanagem Você que é informado O que que acontece Nessa safarofa Que todo mundo Quer nessa safarofa Eu não sei Tá passando um festival E até show da Anitta Mas ela tá internada Não sei o que que houve lá Ela teve um problema De saúde Ivete cantou Ivete cantou Pablo Vittar Enfim Wesley Safadão Essa galera toda Então É um festival É bacana É engraçado Só que eu não aguento Três dias Mas só isso É só festival O que mais? Ah E falou que tem um tal De quarto escuro Lá De Dark Room Eu vi a limpeza Eu vi um vídeo Os caras zoando A limpeza do Dark Room Assim Tipo uma Uma paca de cola Assim O negócio Que eu não entendi Aquilo lá Que isso Você lembra Que a Vanessa Eu não atendi isso A Vanessa A Vanessa Ela falou que Beijou Uns vinte e quatro Mais de vinte e quatro Vinte e vinte e quatro Pessoas E a Mera A Mera cheia de graça É a Mera 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 A Mera A Mera A Mera A Mera É a Mera É a Mera Tem uma Raiane Aqui te mandando um beijo Raiane Madeira Raiane Madeira Um beijo Epa Mandando aí Um beijo E agora Vou perguntar agora E esse negócio de toque aí Sérgio Qual o Qual deles Qual toque Qual toque Que toque Chuta o negócio em casa Que desce a escada Cinco, nove vezes Antes de sair Como é que Isso é conversa Isso é conversa Isso é coisa Roberto Carlos Oi 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 É mesmo Me falaram Que aqui Aqui Ela As vezes eu dou uns torcicolos Assim Mas é um toquezinho Só para É real ou não é real As vezes que eu estou fazendo amor Também dou uns torcicolos Assim Ela não acha que está infartando Não É isso Eu tenho coração Então eu estou fugindo Infartando com ele Infartando com o Rafa Fala aí Você está fazendo sexo O coração dispara Esse bagulho que você botou aí O coração sempre dispara Olha aí Champanhe Bom brinde Isso é império É império Nossa império Império Patrocinador oficial É bom demais É bom demais Daqui a pouquinho Vamos falar da império Daqui a pouquinho Vamos falar da império Ou melhor Se quiser vamos falar agora Fale agora Império Império maravilhosa Você que está aí Agora nos vendo Agora deve estar com água na boca Só eu estou representando Geladinha Geladinha Rabelo Nesse QR Code aqui Olha eu vou falar uma coisa Esse filme foi premiado É uma curiosidade muito legal Vai penetrar Uma web série É a web série A lei da pureza da cerveja A lei da pureza da cerveja Você vai ver como é feita a império A pessoa quando vê esse filme aqui Você fica vendo como é que é O segredo da cerveja Como é que ela é feita O que você está consumindo É muito legal Passa para nós Vamos ver Esse filme ganhou até prêmio Ganhou até prêmio Eu estou tentando imitar O rapaz do Renato É uma delícia É pura Puro malte Puro malte Cereais nobres É a coisa maravilhosa Mas é o que? Cevada mesmo Cevada Porque os outros botam coisa Água Água cevada Lúpulo Lúpulo de Hallertal Como é que é? Lúpulo de Hallertal Como é que o Sid Moreira falaria isso? É Lúpulo de Hallertal Vamos aplaudir Nosso império Império Melhor assim Beijo do mercado É isso aí Pega uma império Para a gente Só eu não vou ficar sozinho nessa aí Traz a império Para a gente aqui Toma uma impériozinha E diz uma coisa aqui O que que tira do sério Rafael? Você que é um grande ator O que que tira do sério? Porque eu sinto que você é um cara bom astral Você está no momento maravilhoso Você foi o único cara da Globo Que você já tem contrato até o ano de 2024 O único? Não Acho que não Você está contratado direto desde a primeira novela? Não Desde Eu acho que eu fiz contrato Que não falhou Foi se renovando Mas eu acho que eu fiquei um tempo Eu não fiquei sem contrato Você é o único cara Eu não fiquei sem contrato Caralho Eu não fiquei sem contrato É verdade Eu fui renovando Desde a primeira novela Desde Beleza Pura Caramba Isso é um privilégio Graças Se não fosse a mãe Rede Globo Se não fosse a emissora É mas a Globo quando ela aposta Alguém ela aposta Isso é verdade O contrato com a Globo Renovou com a... Até 2024 Até 2024 Na contramão do que a própria emissora tem feito É porque o trabalho vai até... Preferindo que seus talentos trabalhem apenas por obra O ator que está atualmente em Cara e Coragem É um dos poucos com a regalia De ter um compromisso mais longo com a emissora Ele emenderá ainda Amor Perfeito Próxima trama das 18 horas Ele fará as obras com Mariana Chimenez Vai trabalhar com a Mariana Chimenez? Vai trabalhar com a Mariana Nós somos a dupla ali que na verdade Vai ser um pá romântico lá? É, ele é meio cupincha dela assim Ele é vilão, vai ser um vilão É vilão, né? Ele é meio dominado Mas tem uma reviravolta nesse negócio Bacana Olha ali Você teve essa sorte também de fazer galãs Muitos galãs Mas também vilões, né? Isso dá um respiro para não fazer a mesma coisa sempre Porque às vezes a gente entra nessa gaveta E fazer o mocinho às vezes se torna chato realmente Quem entra lá que sempre tem uma barriga Um personagem assim que a gente... Ele sempre está sofrendo É, tem um momento dele Não é que sempre, né? Mas tem esse momento Então, e o vilão te abre uma... O personagem, o antagonista te abre uma porta gigante Para você fazer o que você quer, na verdade Assim, você ousar, né? Não o que você quer Porque existe um texto, existe uma direção, né? Claro, claro Mas você criar mais em cima disso, né? Você ousar mais Apesar que ultimamente também Eu tenho ousado de qualquer jeito Tenho tentado, pelo menos Entendi Porque senão a gente fica... Todo mocinho hoje já está vindo Mais humanizado, né? É engraçado que você tem personagens Que você fez vilão Que começam muito bacaninhas Gente boa Como a gente vê na vida real, né? Muita coisa É verdade Todo mundo se apresenta Contando a minha história, né? Sim E cadê a Império de vocês? E aí depois, não sei Até para chegar aí Cadê a... Médio que eu pegava? Agora eu vou botar a pressão Foi? A Impériozinha Foi? Foi pegar? Ah, foi Estou te elogiando aqui O Vilmar Ferreira falando O cara é um baita torre Legal Estou te elogiando bastante aqui Mas é mesmo Da tua geração ali, cara Você é um dos que Aqui, ó Vera Paulino aqui Falando Rafa de Mocinho É muito bom Mas como vilão É maravilhoso O pessoal gosta do negócio Obrigado Obrigado O pessoal gosta do negócio do vilão, né, cara? Mas tu perguntou O que tira do sério, né? E aí eu não respondi É, o que tira do sério? Então, cara Normalmente assim Quando você vê O nego abusando do poder, né? Eu acho que é isso, assim Abusando do poder Ou então aproveitando do pequeno poder Essas coisas assim Que a própria sociedade colocou pra gente Como, sei lá Se o cara tem a oportunidade De te barrar no negócio Ele quer te barrar Porque ele quer Eu comprei aquele negócio Ou se o cara, digamos É um diretor E quer usar do poder Nessa, sabe do que eu tô falando? Opa É Tem, tem, tem Enfim, muito Que é usar do poder ali Numa arrogância Num negócio assim Ou, sei lá Qualquer outra pessoa Que abusa, né? Do seu poder O que é o poder hoje, né? Porque você tem um cargo a mais Quando eu vejo isso acontecer É um trato desumanizado É um trato Um trato diferenciado Um brinco Isso, meu irmão Dá vontade de realmente, assim Desganar, sacou? Mas aí seguro Na paz Me tira do sério Real, assim Eu fico nervoso, velho Eu sei, mas carne treme Quando eu vejo esse tipo de negócio É mesmo, né? É Eu tenho que sair do lugar Treme de verdade, assim Treme É o momento que eu vejo Eu sou capaz de qualquer coisa Mas já aconteceu alguma coisa assim Alguma situação Que você teve que tomar uma atitude Já, já aconteceram Já, neguinho A gente fazendo cena E câmera, tipo, tirando o fone Porra, não sei o que Assim Fala, meu irmão Vem aqui fazer aqui na frente, então Filho da puta Vem aqui fazer no meu lugar aqui Tá difícil pra você? Eu com outro parceiro Assim, não vou nem entrar em assunto Tá difícil de fazer, irmão Você acha que você faz melhor aqui? Acho que vem aqui tirar, então Vem aqui fazer, então Qual foi? Então vamos sair Eu e ele fora Vamos resolver esse negócio Que é agora, então Caramba, chegou esse estremo assim Chegou De câmera Câmera bem, né Pô, o cara paga pra aquilo dali Pra fazer aquilo dali É, enfim Esse tipo de coisa, assim É um pequeno poder, né É, um pequeno poder Se acha Porra, tá todo mundo trabalhando No mesmo barco, irmão A gente não quer rádio propósito A gente não quer essa coisa Exatamente Entra num... Enfim, é Você vai acabar e vai pra próxima? Eu também vou pra próxima, né É pra todo mundo É pra todo mundo, irmão É, porra Não cumprimenta, né Digamos, o cara tá lá No carro assim Pô, tá passando do lado O cara que tá plantando uma Do floricultor ali Sei lá, né Do florista De qualquer coisa Pô, cara Tudo bem contigo Pô, tá passando do lado Do cara O cara tá Jogando a terra em você Assim, mano Boa tarde O cara às vezes Até falou com ele Isso realmente Tomando Vai ser feliz, né Tipo isso Vai ser feliz Mas tem muita gente assim, né, brother Infelizmente, sim E as pessoas não se conscientizaram De que todo mundo é igual Acontece que com todo mundo A mesma coisa Já que pegar uma doença Vai pegar uma doença Se tiver um raio do céu Vai bater em qualquer um Agora, né Falou de eu estar solteiro E tal Essa doença do beijo aí, bicho Porra Que doença do beijo, cara Eu tô, eu tô, pô Peraí, peraí É claro que eu tô Tá preocupado nessa fada Que tá dando esclerose Que tá não sei o que Ah, esse negócio aí Da Anitta É, não sei Mas não é só ela Agora tem alguns casos aí Rolando, assim Como é que é isso? Eu não sei também Tá perguntando aqui Pra puxar É Só puxei o assunto mesmo Bom, aí acabou, né Aí o negócio aí O Silas é que sabe isso Ô Silas, cadê o Silas? Botar uma camisinha na boca Cadê o Silas? Que isso, cara Como é que é esse negócio aí? Não sei O Silas que tava falando aí O Silas que tava falando Cadê ele, cara? Era só pra puxar o assunto mesmo Porque é um negócio novo, né Eu também não sei Eu tô sabendo disso aí Ah, meu irmão Se você pensar que agora Quando tu for beijar Tu vai pegar a doença, meu irmão Pois é Realmente acabou o bagulho Porque, porra Primeira coisa que você faz Numa mulher É você beijar, né, cara Pra saber se vai dar Aquela química, né Agora vai ser, meu irmão Não vai ter mais beijo, cara É isso Não, sabe Que é onde é que bateu em mim Porque, né Eu dou beijo Às vezes na boca dos meus filhos Claro E aí? Como é que fica isso? Eu não vou... É É uma coisa que nem se deve fazer Com via, é Coronavírus e tal Mas é uma coisa Se tem alguma pessoa Que tá nos vendo Nós estamos ao vivo aqui É, fala pra nós Estamos ao vivo 9 e 28 minutos A galera escreve aqui Escreve aí pra nós aí Escreve pra gente Como é que é essa história do beijo Como é que é essa história do beijo aí O que é isso aí pra gente Evitar que a doença é essa Porque a gente também não sabe A gente também não sabe Tô perguntando mesmo Eu não sei Eu tenho um especialista aqui A gente aqui Esclarecer aqui Porque a Anitta já esclareceu Que muita gente tá falando Muita coisa dela aí Mas também que não é Não sei É, eu li hoje Eu tava passando assim No coisa E li que a Anitta Estava internada Não, mas eu nem sei Se é isso Não, mas Tá uma coisa ligada À esclerose múltipla Tem uma coisa Que ela falou Que tem um vírus Que ela, inclusive Com a Ludmilla Dyer Elas fizeram um filme Falando sobre isso E que ela tá apoiando Esse filme da Ludmilla Dyer Que tem esclerose múltipla Não é que ocorre E tava falando sobre isso E agora estão falando Que através do beijo Eu já Por isso que eu Eu não tinha lido isso Esse negócio do beijo Então não tô Sabendo o que que Tá acontecendo Mas O pessoal tá perguntando Cadê o Jurandir Aqui o pessoal perguntando Cadê o Jurandir Jurandir Aí Bibi Ah, tem que estar perguntando Cadê o Jurandir Tem nada de Jurandir Não, Jurandir Porque o Jurandir Faz umas perguntas muito loucas Cadê o Jurandir O Jurandir vai aparecer Cadê o Jurandir Daqui a pouco ele aparece Aí, estão perguntando aqui Me diga uma coisa No seu casamento Sua mulher te perdoou Muitas vezes Saiu na internet Que ela te perdoou Muitas vezes Perdoou mesmo O que aconteceu Na parada Pô, isso aqui é uma mulher maneira Saber Ah, cara Perdoa de várias coisas, né A gente tem vários acordos Quando tá casado Assim Como é que é Como é isso aí Ah, de relação De cada um, né Cada um tem os seus Não vou também expor ela Com certeza Já tô fudido pra caralho Já com ela Ela ficou bem chateada Com as coisas que saíram Achando que eu tinha falado Que eu tava solteirão Como eu falei Que colocaram na minha boca Então prefiro nem falar Sobre isso assim Não falar nada Mas sim, ela me perdoou Várias vezes Assim como eu perdoei ela também De atitudes que Enfim O casamento tem que perdoar O casamento é isso O casamento é Um sai de daqui O outro sai de dali E é isso Eu acho que Você já foi perdoado Perdoado, Rabino Você perdoa Como é que é a tua Ah, eu acho que a gente Tem que perdoar Como você não mora Porque você tem cara De safado Você tem cara De safado De quem, porra Se relaciona E você dá umas Pulada de cerca Eu Eu acho que assim Primeiro, né Que eles são usados Pra perdoar, né Eu, Sérgio Pra julgar o perdão E o pecado E o perdão Tu nunca pula a cerca Eu não Tu nunca pula a cerca Rabino Eu não Ah, sorriu de cana de boca Porra, Rabino Porra, Rabino Oi Nunca deu uma pisada na boca Quando você tá com uma gata Não, cara Aí que tá a nossa diferença Eu não levo nada Eu Quando eu sinto que não quero mais Eu acabo É isso aí Eu termino Então, eu não espero Pra que que você Porra, uma mulher já tá me dando trabalho Isso é porque a gente tá ali Porque tá ruim Eu vou arranjar outra Pra ter mais trabalho ainda Mas às vezes Porra, como é que é Fala de novo aí Então termina com uma E começa com outra Agora ficar com duas Aí vai dar merda Não é ficar com duas Às vezes fazer um sexo Com a outra mulher Mesmo você tá tendo uma relação De repente você faz uma viagem Conhece uma mulher no avião Sei lá Uma babata Ou então você tá chegando no hotel Aquela coisa louca De repente ela te dá um olhar E ela fala Aí tu nunca fez isso Tu nunca jogou um gru-gru Tendo com outra mulher Não, casado não Não, não Não, eu não aguento isso não Bicho, realmente Ô Rafael Ô Rafael, eu não aguento Bicho, eu vou te falar uma coisa Bicho Pô, pelo amor de Deus Olha, pô A gente escuta cada coisa Aqui no podcast, cara Ó, então Giovanni Martins Tá perguntando Gostaria de saber Sobre a sua relação Com a sua sogra Sônia Brides Que é uma grande jornalista É uma grande jornalista Maravilhosa Sônia Brides A gente trocou tantas ideias Me ajudou tanto Em tantas decisões É uma pessoa que eu sou Apaixonado por ela Demais, assim Por tudo de bom Que ela fez pra mim Assim como eu sou Pela Mariana Pelo Paulo Zero Pelo Spinello Enfim Tem uma relação Que agradeço muita coisa Lógico que não foram Só flores Como todas as relações De qualquer família Que eu não vou ser um hipócrita Que falar quem foi Que não é A gente tem A gente tem Diferenças É humano Como seres humanos Mas eu Eu prefiro sempre agradecer Eu prefiro sempre agradecer As coisas boas E olhar pelo lado bom Infelizmente tem pessoas Que preferem sempre ver Pelo lado ruim E eu acho que isso É um atraso Na nossa vida Então eu prefiro Só agradecer Roberta Oliveira Está falando aqui Rafa Soube que está solteiro Você aceita jantar comigo? Está aqui a Roberta Cadê Roberta? Está aqui a Roberta Tem tanta gente aqui Que é a Roberta aí Roberta onde? Porra Roberto Oliveira Está aqui Segundo aqui Mas ela não tem nem foto Roberto Tem? Não tem nem foto Sacanado Mas jantar Eu janto com qualquer pessoa Se o jantar for bom Se o restaurante for bom Se a comida for boa Não tem problema Na hora de pagar a conta É estilo Caio Castro Ou tu vai chegar ali Pai vai pagar a conta Cara Eu sou abençoado Como eu gosto de falar Vim sem merda no cu Para cagar nessa vida Então hoje eu tenho Eu pago mesmo Vamos pagar Se você não está me faltando Vamos pagar É isso aí Se pode Com certeza Se pode proporcionar Eu acho que É isso Tem que proporcionar Estou falando aqui Do vírus aqui Esse vírus Falaram que é herpes O Leandro César Machado Esse vírus é um Esse vírus é causado Pela saliva É o mais comum Da herpes Sou fisioterapeuta Especialista em neuro Mas aí está mutando Para isso Está pegando Num outro caminho Por conta que Está mutando com o covid Já não sei mais nada É falaram que é herpes Aqui e tal Tem herpes Pô As herpes é uma coisa Antiga Pô A coisa que Sim Mas a herpes Tem herpes E herpes Ela pode ter Tem várias herpes E que podem causar Coisas Problemas Tipo Que é uma coisa horrorosa Que é horrível As pessoas falam Que é uma dor horrível Conhecem as pessoas Que tiveram Tem né Porque isso não deixa de ter Todo mundo tem Fica adormecido Ou não Dependendo Exatamente 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 Preocupado É muito ruim Vai ter que pular Essa fase Será Oi Não 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 Me diz uma coisa Aqui O que que a tua mulher Fez você se apaixonar Por ela Quando você a conheceu O que que você Ficou apaixonar Porque vocês eram Bem garotos Vocês eram bem meninos Você tinha quantos anos Quando você começou A namora 21 Você tinha 21 Caramba Tinha bem novinha Novinha pra caralho Eu tava começando É Foi Cara E ela também era novinha Ela tinha novinha também Eu tinha acabado de voltar da China Tava morrendo com a Sonia lá E cara Eu tinha uma gastroenterite Ela fez sopinha pra mim Cuidou esse caralho E eu fiquei Pô Felizão assim Da gente E a gente se deu bem Como um amigo Assim Brother Legal Legal né Foi lindo Foi uma relação linda E aí começou a namorar E veio o casamento E veio o casamento As coisas foram se dando O universo foi apresentando As coisas pra gente A gente E quando veio A gente já tava casado Já tava Igual a cidade Dois filhos Dois filhos De quantos anos Teus filhos Oito e quatro anos Que maneiro É o menininho A menininha É o Valentim de quatro E a E a Aurora de oito E qual que você acha Que vai ser a atora Ou atriz ali Qual que é o mais palhaço E qual que é o mais Cara O Valentim tem um humor Próprio assim Do menino Que é um negócio assim Que é um É uma zoeirinha Que ele tem Que é nato Um quatro anos de idade Um debochezinho Um debochezinho Que eu falei Caralho Que filho da putinha Mas tem assim Que é um time E a Aurora Porra A Aurora dá Não empilo d'água Né cara Assim Os dois tem Cara Tem a ferramentaria Tem a oficina pronta Só começa a trabalhar Se quiser Certo Você jura Que você deixaria Deixaria Mirim não Mirim não Pelo amor de Deus Primeiro forma Vai 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 Resolve tua vida aí Comece a estudar E tal Mas mirim não Porque é difícil Né cara Até pra gente Que pode virar Uma frustração gigante Né Quantos atores mirins Né É verdade Artistas mirins Vários Jurandir Entrou aqui Jurandir Entrou aqui Jurandir Jurandir Pô Jurandir Tá falando assim É verdade Que você É um cara Do meio ambiente Que você gosta De natureza Né Sim Eu faço Reparação de solo degradado Através dos sistemas Agroflorestais Através da fazenda Casulo Nós temos uma fazenda Aqui no Aqui em Cachoeira de Macacu A gente faz isso A gente Faz o que cara Não entendi É agrofloresta É recuperação De solo degradado Através de sistemas Agroflorestais Isso quer dizer Que plantio sintrópico Fala difícil É 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 Não sou Engenheiro agrônico Agrônomo Agrônico Agrônomo formado Né Eu comecei a engenharia ambiental E travei Mas com o tempo Eu fiz alguns cursos De agrofloresta Né Fui Aprendendo E por É Experiência mesmo Assim né Que agrofloresta Nada mais é do que você Aprender Aprender com o sistema florestal De como é a evolução E você Acelerar processos E é isso que a gente faz A gente planta comida Né Acelera processos Por exemplo A gente tem qual Hoje se tu desmatar tudo O que vai crescer primeiro Vai nascer capim O que que é da família do capim Que você pode plantar Pra Pra ter comida E ser o mesmo processo da floresta Alface Você pode plantar ervas Né Ervas que é alface Rúcula Não sei o que Mas capim Milho Que é um tipo de capim É verdade Você tem Você pode plantar cana Que é um tipo de capim Então você faz um sistema Obedecendo o sistema agroflorestal Né Obedecendo o sistema De recuperação daquele bioma E acelerando processos É isso que a gente faz Né E criando comida De qualidade Onde você não precisa jogar adubo Não precisa jogar veneno Né Porque você já viu Uma floresta só de De eucalipto Uma floresta só de alface Uma floresta só de abacaxi Não existe Não existe Tem que ter cooperação Tem que ter sintropia Tem que ter A união Uma planta deixa um nutriente no solo E tira outro Tem que ter essa Essa sintropia das plantas Entre elas ali Né Uma profundidade de Uma planta abre o solo A outra retira aquele nutriente A outra abre mais ainda Traz lignina pra cima Aí cai Né A gente acelera esse processo De cortar uma árvore Então a gente A gente usa a natureza Pra não precisar jogar veneno Pra não precisar Jogar adubo E isso é um processo Que se fosse feito A gente não estaria com tantas doenças Como a gente tem hoje Assim né Só que se criou uma cultura De Enfim De grãos A indiscriminação A indiscriminação nossa De comer carne Né Eu como carne Só que eu É gaúcho É gaúcho Só que hoje a gente come carne Todo dia É É uma pica Né É E aí tem que ter muito grão Pra fazer isso Se a gente comesse Uma vez por semana Duas Porque a carne É uma coisa difícil De digerir Não só por isso Mas pelo planeta mesmo É gostoso pra cacete É É Mas é É É uma coisa que Que faz mal Né Faz mal não só pra gente Como ser humano Mas faz mal pro planeta Assim Então Isso veio como uma É um resgate meu Né De ter que recuperar Solo mesmo Recuperar Deixar esse legado Pra minha família É O assunto ficou O Jurandir entrou aqui Pra fazer uma gaiatice Ficou sério né Não O Jurandir entrou aqui Pra perguntar Se você já transou Debaixo da árvore Ou Em cima da árvore Com o bezerro Eu falei Que porra Agora vamos me pegar Eu não vou Se inserir O que foi Fez amor Com uma galinha É Fica brincando Com isso Que porra Fica brincando Com isso Agora Vem cá O Silas A gente tava falando aqui Você não tava aqui na hora Ele falou sobre o negócio Do beijo Que tá pegando Essa doença do beijo Ah é Você que é um especialista Em beijar E você tava apavorado Porque o Silas gosta de beijar É mesmo Ele tava falando Porra Agora como é que vai ser Esse negócio do beijar E o que você leu Sobre o negócio do beijo Esse bagulho é o que O que que acontece Você leu alguma coisa Sobre Que possa se formar Esclerose múltipla Não é É isso É um vírus Mas pode também passar De água Sabe Alguém me falou Que era herpes Escreveram aqui Que era herpes Ele fez um vestido Diferente ali Pode passar de água Como é que é isso Beber na mesma Saliva Uma garrafa Uma garrafa Uma garrafa Uma garrafa Só fiz a piada Sozinho Podia ligar Podia ligar Para um especialista Ou pegar uma informação Acho que saiu Uma matéria Estão falando aqui Que saiu uma matéria Muito boa Numa revista Aqui as pessoas Estão falando agora Sobre esse negócio Do beijo aqui Várias pessoas aqui falando Pois é Porque eu realmente Desculpa a minha ignorância Mas eu realmente Não parei para ver Para estudar Para saber o que era Mas isso é bem novo Né gente Aqui ó Tem uma informação Dá uma informação Para a gente dar Porque todo mundo Agora está preocupado Com esse bagulho do beijo Aqui ó Pô ninguém vai beijar Agora 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 Fala Mudando um pouco Do beijo Para o Brasil Vem cá Quanto vai ser o jogo Amanhã Como é que está Isso aí na sua cabeça Você que foi jogador Do Grêmio Proácio é foda Proácio é foda Proácio foi Vice-campeão mundial Vice-campeão mundial Não vai achar Vai ser um jogo Amarrado ali Cara o time do Brasil Está muito bom Está um time Diferenciado Só que eu acho Que vai ser pedreiro Quanto tu acha Que vai ser Quanto tu acha Que tem o placar 1x0 2x1 1x0 2x1 Hoje o cara falou Hoje o cara falou Aqui no prédio Eu acho que assim Vai ser O cara falou aqui Vai ser 1x1 E vai para a prorrogação Você é louco meu irmão Não Não vai não Não vai não Não vai porque o Brasil Tem mais time O Brasil tem mais time O Brasil tem mais time Só que é pedreira Os caras Eles lembram Mas o Brasil também Tinha mais time Que o Camarões Não Acho que vai ser Não Mas vai ser 2x1 Brasil Mas mesmo com o Camarões Pô botou o time em reserva Botou o molecada Para jogar É Foi outra história Foi outra história Uma coisa é ter Neymar Pedalando para cima de ti Outra coisa é não ter Portugal Botou o time em reserva Perdeu A Espanha botou o time em reserva Perdeu O Brasil botou o time em reserva Perdeu E teve mais um time aí Que botou o time em reserva A Espanha A Espanha botou o time em reserva E perdeu Então foram quatro times em reserva E perderam Agora outro time Agora o Brasil já meteu Hoje é de 4x1 Na Coreia Essa coisa Então já é outro time Eu estou acreditando bastante Jogou um primeiro tempo Muito bom Mas o segundo Achei Mas é porque já tirou o pé Um pouco ali O segundo tempo tirou o pé Vai matar todo mundo também Quatro aí Tu é gremista lá Tu é gremista Jogou no Grêmio Tu é gremista Porque tem muita rivalidade lá Mas joguei no Inter também Futsal Joguei no Inter de campo também Cheguei a passar Joguei na Emoré No Monte Serra E a rivalidade lá É bizarro Eu faço show lá E o pessoal fala Fala do Inter Fala do Grêmio Mas até está diminuindo Fala de nada Eu sou tudo Eu sou Inter Eu sou Grêmio Eu sou tudo Vai apanhar lá Não pode É uma loucura Eu sou muito amigo do Dunga O Dunga O Dunga jogou Lá no Grêmio O Dunga Meu parceiro Jogou no Grêmio Enfim Jogou no Inter também Ele jogou nos dois Ele jogou no Inter também O Dunga Jogou Inclusive um dos balãozinhos Mais lindos Que eu vi Alguém tomou Foi ele O Ronaldinho Gaúcho Deu aquele balãozinho Nele assim Lambidinho Ele tentou pular Para pegar E ainda falei Toma rapaz Pega Que ele tinha mudado Virado a casaca Falei Pega Eu falei que não estava nem aí Estava diminuindo Agora fui falar Fui contar a história Pega Mas isso aqui é legal O pessoal ficou com raiva O que foi? Jogou bola O pessoal ficou com raiva Tentei Também jogou bola Quem? Aqui? Eu joguei bola Joguei pelo Fluminense Jogou mesmo? É joguei pelo Fluminense É peladinho nunca mais É Agora eu estou com um bagulho Aqui no quadril Aqui De tanto não está jiu-jitsu Eu peguei agora uma Tipo uma artrose Mas jogou ou fez de conta? Não Jogava bola Jogava de quem? Jogava bola De meio de campo Para frente Era comigo mesmo É mesmo? Jogava de meio de campo Aí gostei da marra Meio de campo Pelada Nos meus braços E não tinha esse negócio Do beijo Estou grilado Eu vou lhe beijar Tu está preocupado Ele está preocupado Ô Silas Pertei para o Rabelo Rabelo você nunca pulou a cerca Porque a gente está tendo aqui Uma conversa séria Sobre relacionamento Ele falou Pô meu irmão Vai também né filho Eu tinha minha gêmea Você está bebendo só comigo No barel lá Eu não pulo a cerca Eu nunca Nunca pulei uma cerca Eu nunca olho para outra E jamais Eu vou falar o que? Que já? Para me ferrar Meu irmão É que ele usa Ele usa essa Podcast Meu irmão Tu tem que abrir o coração E ser sincero Porque quem está nos vendo ali Quem está nos vendo ali Merece sinceridade Aqui ele tem que falar a verdade Tem que falar Se tu é cachorro Tu é cachorro Se tu é vagabundo Tu é vagabundo Se tu não vale nada Tu não vale nada Tu tem que falar Ó eu sou cachorro Sérgio você pula a cerca O que é aí? Você pula a cerca Agora tem que ser sincero Agora vamos sincero Se você pula a cerca Você não pode ser sincero Fala para a gente Fala malandro Sérgio você está aí O Mery está falando do que ele trai O que o que Mery? O Mery Trai? O Mery está falando de trair Que é muito forte Agora vem falar Vem cá Vem cá Vem cá Deixa eu contar Uma vez Ele estava casado comigo Ele falou que ia em uma reunião de trabalho Começou Começou E pegou a moto E foi para a reunião de noite Só que eu resolvi tomar uma água de coco Com uma amiga Quando eu vejo Por um acaso Hoje eu estava tomando água de coco Ele sai uma pessoa Com uma calça estampada Que o único Que usava essa coisa Era o Sérgio Eu olhei e falei Caramba É o Sérgio É o Sérgio Com uma mulher grudada nele Quanto mais ele fugia de mim Com a mulher grudada Eu pegava o cinto E não acertava Ele teve a cara de pau De correr para casa Trocar de roupa Deitar na cama E dizer que não era ele Cara É muito louco Cara Levou uma cinzerada na cara Assim Boa Muito bem Isso tem 30 Tem que escrever um livro Tem 30 anos Muito bom Como é que tu foi lembrar disso O que é isso O que é isso Teve peso Meu Deus Teve de Jojo Tadinho Agora de Mery Meu Deus Ele está terrível O que é isso O que é isso Você está terrível A Mery ganhou o dia A Mery ganhou o dia A gente já tinha combinado Ela só conseguiu a canela É isso Agora acabou A Mery ganhou o dia Acabou o papagaio falante Agora Foi para as alturas O papagaio falante A Mery não tinha recebido mais nada Né bicho Final do Final do Final do Salário não precisa mais Porra Porra O rapaz Eu vou falar disso depois Puta Agora Você tinha que ver Você tinha que ver Porque a Mery A nossa diretora de eleito Ela que traz Não era maravilhosa Você tinha que ver Gente isso aqui é tudo amor É brincadeira Entendeu Só para vocês não acharem Nossa Mas já vi no Xabu É gente É tudo uma brincadeira Todo mundo sabe disso Por favor Você tinha que ver Ela falando de você Nós temos que trazer O Rafael Rafael é a coisa mais linda Do mundo Rafael é isso O Rafael é aquilo O Rabir Eu falei Paramba Traz do Rafael O Rafael é a solução De todos os problemas Aliás a mulherada A mulherada está enlouquecida Diz para ele Que eu saio com ele Eu janto com ele Eu mesmo pago o jantar As mulheres estão tudo loucas Aqui Está tudo louca Aqui meu irmão Caramba Aqui Lê os comentários Rabir Algumas perguntas Que estão fazendo para ele Estão querendo apresentar Projeto para o Rafael A Fabiana Santiago Continua querendo Apresentar projeto Vai começar as gravações Quando Como é que ela faz Raiane Madeira está perguntando Começa cara Dia 15 eu tenho que ir Pela primeira vez agora Para Amor Perfeito Que é o nosso O Galo da Seis Que eu vou começar Onde eu faço Gaspar Já 15 de dezembro Já 15 de dezembro agora Já começa É mesmo Eu estou disponível Desde agora para eles lá Começa dia 15 Já vou lá no primeiro Para caracterização Vai ser aqui mesmo No Rio A novela Cara não sei nada Da produção ainda Você não sabe nada Ainda não Você só topou E não sabe nem direito Os personagens Você sabe Sim eu li lá Fiz inclusive Uma audição para eles Lá né É do personagem Sim E Mas sobre a novela Onde a gente vai gravar Como que vai ser feita A produção Parte de produção Ainda logística Eu não sei nada Entendi E essa novela é de quem? A novela é de Agora tu me pegou De quem que é a novela mesmo Agora tu me pegou De quem que é a novela Eu não sei A altura Não Porque assim De verdade assim Cara quando eu me apaixono Pelo personagem Eu não quero nem saber De quem é Ou deixa de ser Quando me apresentaram Personagem Falaram dele Eu falei Cara o personagem é maravilhoso Não me interessa De quem é Quem é que vai dirigir Eu falei Caralho Tá maravilhoso Não é da Duca Rachid É da Duca É da Duca Rachid Mas tem mais gente Eu não ia falar Eu esqueci É porque eu não queria falar Ela sempre escrevia com uma outra É da Duca Eu não ia falar dos dois Mas a Duca eu sei Porque já fiz novela dela É da Duca com o É pois é Essa é a merda É que ela escrevia com a outra É assim É com a Thelma Aqui ó Juartes Juartes Aí eu não queria falar Mas já que você buscou Me perdoa Eu não sabia A Duca Eu sempre fiz a vida Mulher Tu conseguiu O que todas queriam Aqui ó Aqui ó Aqui né Tu conseguiu O que todas queriam Juartes É Mulher Tu conseguiu O que todas queriam Ela escreveu Eu tô tudo com inveja Aqui ó Gostei da Mery Mery Você é uma realizada O meu celular carregou aí gente Queria ver o que que tava falando O meu Quem que tava perguntando aí Aqui ó Aqui ó Aqui tá cheio A Rafaela Ela tá atacando A Rafaela Ela tá querendo aqui Não Quem? Cadê? Rafaela Rafaela não Mas gente Eu tô Eu tô me curtindo Olha as mulheres As mulheres Eu não tô achando Aqui ó Aqui ó Olha só Tá ao vivo aqui Eu sei disso gente Mas eu tomei quatro cervejas Eu vou ter que largar esse negócio Temos dois minutos Vai lá Vai lá A gente aproveita aqui Vai lá Que a gente vai falar aqui Do Super Market Do Super Market É isso Ah Meu Gru Gru Meu Ia Ia Super Market O Super Market Tá demais Meu Gru Tá demais Você agora Quando você entra aqui No Care Coach E você pega esse aplicativo Aqui ó Aqui ó Aqui em cima Aqui ó O aplicativo aqui ó Você vai fazer parte agora Do Super Clube Super Market Quando você faz parte do Super Clube Super Market Você tem descontos exclusivos Você tem preços especiais para você Ofertas do dia Promoções Receitas Receitas Vários benefícios personalizados Isso tudo na palma da sua mão É Meu Gru Gru Meu Gru Gru Tá aqui ó Tá aqui é fácil É muito fácil Faz o cadastrinho ali básico Só se cadastra aqui no Super Clube Super Market Né Já tá no seu aplicativo Você vai ver todas as ofertas E chegando lá no caixa É só É só dar o CPF CPF Olha eu vou falar uma coisa pra vocês Já tem descontos todos O Natal está chegando Se você tiver esse aplicativo Do Super Clube Super Market O que você vai ter de benefício O que você vai ter de promoções Você vai ficar impressionado Aproveite Aproveite Entre agora Entre agora Que você tá nos vendo aqui agora Entra agora E você É só entrar no Care Coach É isso Rabelo? É só entrar no Care Coach Baixar lá o aplicativo Se inscrever rapidinho Baixa o aplicativo agora Cadastro básico E você vai fazer parte Do Super Clube Super Market Muitas ofertas Volta a te falar Descontos exclusivos para você Que é do Super Clube Personalizados Preços especiais para você Que é do Super Clube Super Market É Ofertas do dia para você Promoções Receitas Vários benefícios personalizados Para você Que é do Super Clube Super Market Super Market É isso Porque você mora no Rio Eu moro no Rio Eu sou cliente Eu duvido que eu não tenha o Super Market Eu sou cliente do Super Market Ele é cliente Olha aí Super Market Então se você for lá Pode encontrar ainda O Rafael Cardoso Fazendo uma comprinha Vou estar lá Comprando alguma coisa A gente tá sempre lá A gente tá sempre lá Uma coisa que eu falo Que o pessoal Que o Super Market As pessoas Estão sempre de bom astral Eu moro do Recreio também De bom morado É? Tu vai lá do Super Market Do Recreio também? Do Recreio também Eu morei ali na Jarbas de Carvalho Muito tempo Jarbas de Carvalho Lá no final Em frente é o Parque Chico Mendes Morei ali Ah sim E aí eu saí do Projac E volto e meio Passa ali de moto Passa de carro Até que tem duas no Recreio Tem uma lá no fim E uma no meio Aqui no início No meio No meio No meio Mais no início A gente fala aqui o seguinte A gente fala aqui o seguinte Porque o Super Market Só tem no Rio de Janeiro Tá? O pessoal que tá nos vendo agora Porque o nosso programa Vai pro mundo inteiro Só tem no Rio de Janeiro Mas ele dominou o Rio de Janeiro O Super Market Tem tudo que é lugar Qualquer lugar que você bode No Rio de Janeiro Você sai assim Tem um Super Market É isso? É impressionante Porque Super Market É preço É preço É perto É Super Market É preço É perto É Super Market É preço É preço Ah Super Market Cadê as palmas do Super Market Natal Natal tá chegando Natal tá chegando Aproveita as promoções Vamos voltar lá pro nosso Meu glu glu Me diga uma coisa O Rafa O Você gosta mais de atuar Você gosta mais de 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 Novela de cinema Cara De teatro Fez teatro? Tudo fixe Fez É mas cara Tudo depende do personagem Eu acho assim Eu acho que cada Cada parte Cada É TV tem Tem a sua experiência Cinema tem Tem a sua experiência O teatro também Assim Eu acho que cada coisa Traz Traz uma diferença pra gente Um momento né Um presente Eu acho que cada coisa Que a gente vive Se a gente Ficar sempre assim Preterindo alguma coisa Eu acho que a gente vai Sempre viver pela metade Tudo assim Então eu prefiro De verdade viver O presente das coisas É se eu tenho esse presente De estar hoje vivo Né Eu tô vivo aqui Vivendo isso Pô eu agradeço A oportunidade de estar vivo Vivendo isso Eu não vou ficar pensando Não mas eu prefiro o cinema Eu prefiro outra coisa Não é a coisa Pô tô tomando aqui A minha império Tô aqui assim Não mas eu prefiro aquela Curte o momento Que você tá vivendo Claro Curte o que você tá vivendo E a coisa tá esquisita E a coisa tá esquisita Tá tudo E aí você vai ficar nessa Né Pretensão de ficar Mas eu prefiro Não cara Eu agradeço De verdade Eu agradeço Acho que cada coisa Traz uma novidade Traz um aprendizado Pra gente assim Não tô falando isso De sendo piegas Ai como É o que eu acredito De verdade Isso acentuou Depois que você teve O problema Com certeza Com certeza Eu ganhei Um cogumelinho Upi Eu ganhei Super magro Cogumelinho verde Tu ficou com medo de morrer Vai mais um up ali Vai Tu ficou com medo de morrer Tu ficou com medo de morrer Tu chegou a pensar Fala Puta Sou tão novo Tem quantos anos Trinta e sete Quando foi isso aí Com dois filhos Quando foi isso aí Que aconteceu Ano passado Ano passado Não inteiramente Pra ninguém Eu tava tudo super bem Mas inteiramente Porra Tô me despedindo aqui Olhando Né Acho que Já tá até o negócio Olhando pra todo mundo No olho Assim Isso aí Porra Eu fui pra mesa Ela não sabia O que vai ser Essa porra Por mais que tu fala Ah não Vai ser tranquilo Porra É coração É coração Não é um lugar qualquer E é uma coisa nova Quer dizer Uma coisa nova Uma coisa nova Pra gente Que a gente Já existia A gente não escuta Falar esse tipo de cirurgia A gente escuta Falar Botou um stand Botou Até uma ponta safena Ninguém não morre É E tal Ninguém vai fazer lá As mulheres vão fazer uma li Não morre Direto Nossa O que mais acontece agora É então E aí No momento que eu fiquei sabendo Cara Fiquei Cheguei a me despedir Internamente De cada um De verdade Ficava olhando assim Observando cada um Sai quanto Aí cara Pode ser a última vez Olhava o outro Loucura Você é maluco também Tudo bem Mas é normal Faz parte Faz parte Porque você passou Por uma coisa muito séria Você é muito novo Você é 37 anos Um garoto E com os filhos pequenininhos Mas graças a Deus Estou ouvindo Você viveu Uma experiência Isso Isso Faz com aquilo Que fortalece também Você fala Pô Eu vou viver Eu vou viver Vou viver Vou viver Porque realmente Meu irmão E essa Covid Provou isso Que a gente tem que viver O dia a dia Meu irmão Viver intensamente Ontem não existe E agradecer Amanhã pode não existir Pode não chegar Porque porra Do nada A gente vai perdendo As pessoas Do nada Quando eu vejo Alguém reclamando Aquela pessoa Que reclama de qualquer Merda Já fala assim Vai Vai Sacou? Fica reclamando de tudo Então com licença Eu não sirvo Para estar aqui Nesse lugar Já vou pegando Meu banquinho Saindo de mansinho Qualquer relação Qualquer relação Seja a relação De um amigo Seja a relação familiar Que eu me afastei De várias Várias pequenas Pequenos grupos Na verdade Não quero mimimi Na minha vida Desculpa aí Sacou? Mimimi não no sentido Pelo amor de Deus Mimimi ganhou um negócio Ganhou uma coisa De outra conotação Mas não quero De gente que reclama Gente que só reclama Só reclama Vamos mudar o prisma Vamos mudar a visão Pelo amor de Deus Se reclamar Vai adiantar o que? Vamos focar não no problema Vamos focar na solução Que é mais bonito E a pessoa não percebe E quando ela está reclamando Ela está clamando novamente Novamente por aqui Reclamando Reclamando A etimologia da palavra Pelo amor de Deus A pessoa não para Para pensar nisso Então ela não para Porque ela está puxando Para ela mesmo O problema Está voltando Ela não deixa o problema Embora É isso aí E tem pessoas Que são assim Voltando Voltando Elas encostam na gente Começam a se lamentar Só reclamar Só reclamar Só reclamar E é ruim Reclama de tudo Aí você tem que falar Pera aí Gratidão É gratidão É gratidão Por existir Por presente De estar vivo E a energia Essas pessoas A energia vai colando Na gente Se a gente deixa Você está arrasado Você está porra E as vezes A gente se pega As vezes Eu me pego Eu já me peguei Eu também Se vitimizando A vitimização É pela merda Exatamente Eu já me peguei Eu li um livro Que acabou me dando Uma força Muito legal Que foi Esqueci o nome Do livro Que é a mesma Mulher do segredo Que ela É o Ah Esqueci Que é um Que você tem que agradecer 28 dias Você tem que pegar lá E fazer um exercício De 28 dias De gratidão E ela fala Mano Todo dia Você tem que escrever 10 ou 20 coisas Que você tem a agradecer Na sua vida Aí você fala Porra 10 E a gente esquece Como é que eu vou escrever 280 coisas Para agradecer Meu irmão Tem muito mais Que 280 coisas Para você agradecer Durante a sua vida É muito louco E a gente esquece Esquece Muitas vezes E isso muda a energia Da tua vida Tirando Tirando essa parada Que você passou Esse sufoco Foi o momento mais difícil Da tua vida Que você possa Possibilizar E falar assim Porra O momento mais difícil Da minha vida Tirando essa parada Do coração É Que também passou E já foi Já passou E já foi Mas qual foi o momento Mais difícil da tua vida Que você possa Chegar e falar Porra Quando você era garoto Quando você era mais jovem Quando você era adolescente Cara Não Eu acho que o mais difícil Assim foi É Tive a morte da minha mãe Com 11 anos Eu acho que isso assim Eu nem consegui registrar Porque eu acho que Teve um corte na minha cabeça Até a memória Assim Eu não lembro de muitas coisas Da minha mãe Acho que foi uma defesa Do meu organismo Que apagou Um pedaço mesmo É Acho que foi tão difícil Que eu não consigo lembrar Foi o que? A morte da minha mãe Com 11 anos 11 anos Mas ela foi embora de que? Foi embora de câncer no pâncreas Mas cara Depois disso Assim acho que foi De ter que estar sozinho Escolher Fazer as coisas assim A ruptura né De jogar bola De vir pra cá E as coisas andando E ter que me virar mesmo Assim não Porque Primeira coisa que o pai Fala assim Pô Vem pra cá Vamos trabalhar Não vai dar certo essa merda aí Claro Não vai Vambora Mas apoiando ainda Mandando dinheiro em outro Que não rolava E tinha que se virar Tinha que trabalhar de garçom Tinha que trabalhar de sei lá Entragando chaveiro lá Trabalhou de garçom você Trabalhei Sim sim Pô que legal É do cacete mesmo Não legal É uma experiência E hoje você é um grande ator Quer dizer Você foi insistindo Na tua história No Barra Shopping Foi a minha última experiência De garçom modelo Que chau né Garçom modelo Fui de ser uma escada Caracó assim Cheio de champanhe Deixei cair lá embaixo Na cabeça de todo mundo Falei Não Acabou a carreira Foi o fim da carreira Foi o fim da carreira Champanhe taça pra caralho Caindo lá embaixo Falei Gente eu não tenho condição De ficar aqui mais Assim Dispenso meu cachê Tô indo embora Nunca mais trabalhei Fiquei com uma vergonha Do cacete Tinha que limpar a porra toda Falei ó gente Limpei tudo Falei tô indo embora Obrigado Porra não vai dar Vou ter que fazer outro bagulho Tu sabe onde gastou Antes de casar Ou depois de casar Antes de casar Tu era garoto Antes de casar Quando eu vim pra cá Tinha que me virar Tinha que pagar Morei numa pensão Com mais cinco Num quarto Imagina Dois triliches Porra que legal É mesmo Sim Na pensão do Pelegrino Pelegrino Se tiver vendo aí Mentira Do Pelegrino do resto Pelegrino é porra Lá no Camorim Meu irmão Meu brother Você tá sabendo Do que eu tô falando Meu irmão Aquele quartinho Da direita lá Dois triliches Não Não morei Ele é meu amigo Ele se formou comigo Mas existe lá Você sabe que existe Ele se formou Vários atores É isso Uma porrada de gente Ele fez isso pra atores Mesmo Ele fez essa casa Pra atores Pra atores A gente lá Cada um fazia Eu fui morar lá Não tinha grana Não tinha Lipava lá pra todo mundo Pagava 200 reais por mês Pra morar lá E limpava tudo também Limpar banheiro Fazer o cara E fica aí Nessas festas Que você ia de garçom Porque eu já fui em festas Que o garçom É aquele bonitão E tal Tem várias festas E dá maior merda Porque as mulheres Ficam afim do garçom E o garçom Não sabe o que faz Era a parte boa Que eu continuava Trabalhando no garçom Bom, isso pelo menos Pelo menos tinha Tinha a parte boa Do negócio Tinha a parte boa Conta uma aventura Conta uma aventura Pra gente dessa aí Que porra Cara De garçom Posso falar que foi isso Qualquer coisa Tava trabalhando de garçom E um cara Um filho da puta Né Você demora com seu whisky Não sei o que Porra Que dia que esse negócio Calma aí Meu senhor Vou trazer teu whisky Aí fui lá Peguei Né Daí aquela sacaneadinha No whiskyzinho dele Toma aí Dei mesmo Na época Deu moleque Deu a cuspida mesmo Dei Cuspi mesmo Cuspi mesmo Sério Caramba Por Deus do céu Por Deus do céu Que eu cuspi Já sou filho da puta Filho da puta Fui mesmo Por Deus do céu Caramba O cara tava fazendo Desculpa com todo mundo Jogou whisky no chão Caramba Arrogante Eu falei Caramba Sacanear esse puto Caramba E aí ele ficou tão belo E a mulher dele louca Pra bagunçar Tava lá pra Eu falei Opa Peraí que você A gente conversa A vingança do garçom A vingança será Ela tarda Mas não falha Ai É hoje E aí E aí E aí Foi que ele tomou Um chapéu Porra Bonito Além de ter tomado Um cuspizinho Viu gente Não fique bêbado Na festa Não Fique tomando whisky Mas não Jogue whisky Ele jogou no chão Seu whisky Ela tá quente Eu fiz de gelo E tu pegou ela na festa Na festa Foi pra um canto No banheiro Banheiro Tinha 17 anos 17 pra 18 anos E a mulher Pai e tal Jogou o glu glu ali E o cara lá Rejogando do whisky Tava duro Que era um coco Porra Caramba Isso aconteceu Essa ou teve mais Outras histórias Acho melhor Deixa só essa aí Essa foi engraçada Porra É boa saber Foi bom Foi maltratado Nunca mais Eu tô te falando isso Deixa pro próximo episódio Eu vou voltar aqui Eu tô te falando isso Porque eu tenho uma amiga minha Babá Que fez uma festa E ela se apaixonou Por um garçom Que era esse tipo de garçom Que você fazia Garçom modelo É isso Mas tinha muito E acabou meu irmão Colando nela E ficou com ela Durante tipo 10 anos Essa mulher Que eu tô te falando aqui Amiga minha Sim E ela se apaixonou Pelo garçom Um parrado de camarada Bonitão também Fazia Direto E animado Você chega Pra caralho E faz Dança E joga a garrafa pra cima E faz os cortés É uma atração Joga fogo no negócio Até o cachê Não é um cachê De um garçom normal O cachê Não é um cachê De um garçom normal Não É um garçom Mas também não é grande coisa não Agora pode estar pagando melhor Mas antigamente também não É uma coisa E o que mais Que você fez pra se defender Você foi garçom E o que mais Só ficou nessa do garçom Ou você fez mais outra Cara Garçom Fiz uma porrada de coisa Cara Garçom Trabalho em obra Trabalho em obra Em obra? Em obra Trabalhei em obra E no construtor Não Isso lá em Porto Alegre Já pra me virar O meu pai tinha Serralheria E a gente fazia Portões de garagem Tinha que abrir chão Pra passar afiação Depois fazer a massa Cobrir lá Fazia isso Então tu entende Esse bagulho Também Minha casa mesmo Lá todinha Eu fiz boa parte Minha ex casa Ele perdeu a casa A casa caiu 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 Mas não perdeu Mas não perdeu Alegria É isso que não pode perder Jamais Já foi vendedor Já vendeu alguma coisa Já vendeu Pô Vendido Playboy A gente pegava A gente pegava as camisetas Velhas A gente pegava as camisetas velhas Deles cortava Minha avó tinha uma overlock Aquela máquina de costura A gente pegava as bermudas do camelô Costurava na overlock E vendia pros caras lá do morro Os traficantes A gente vendia sendo como um quente O negócio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Imagina isso Tomara que eles não estejam vendo Não A maioria já morreu Por quê? Aquelas devem ter morrido Não foi mal pessoal Com permuta pra todo mundo Estou perguntando se você já fez o teste do sofá O teste do sofá Você já fez o teste do sofá Teste do sofá É o papagaio falante O papagaio falante agora Sobre a pergunta séria O papagaio falante Cara, nunca precisei Já podia ter feito Surgiu no convite Mas nunca precisei fazer Surgiu no convite? Ah, sempre tinha Mas na elegância Nunca fui abordado de verdade assim No assédio Na elegância algumas vezes Eu fui abordado assim Como é que era na elegância? Na elegância Porra, vamos na festinha lá em casa Aí vai na festinha lá em casa Aí está todo mundo Aí pô, mas está todo mundo aqui Vamos tomar um drink especial E vamos fazer não sei o que Ou vamos lá em casa Fazer um negócio diferente Na elegância Mas aí nunca Nunca aceitou Nunca Não, a gente fala muito E proposta de decente Precisa Você teve uma sorte também A partir do momento também Que deu certo Para você Deu, né Nem que eu estivesse morrendo de fome Porque aí eu vou trabalhar Outra coisa É você muito não acreditar No seu taco É verdade Você se sujeitar Nada contra quem já fez também Tudo bem É o caminho de cada um Rabelo, você já fez teste Ah já, né Se não fosse isso Por que que eu estou aqui? Teste na agulha Coltrona, sofá Pô, se eu não tivesse Pô Eu fiz vários testes de sofá É mesmo? Casa Bahia Teste de sofá Até eu recebi agora no sofá Como é que eu não li esse sofá Que eu cheguei lá em casa agora Sofá away Não posso Sofá away Proposta de decente Já recebeu alguma proposta de decente? Como é que foi? Como é que foi? Ah cara Enfim Pessoa chega e fala Já a pessoa fala assim Pô, podia te dar a sótão Podia te dar isso Quem sabe Tem um negócio lá que está parado Que eu não estou usando E tal Pode ser seu Um carro Caralho Aí Rabelo Tem uma história Tu vê a diferença O cara oferece Uma pessoa oferece um carro pra ele O que já ofereceram pra você Rabelo? A cerveja Rabelo sabe dessa história Ele sabe dessa história? Sabe sim Mas não conta Mas deixa essa história aqui Não precisa falar o nome não Mas como é que foi? A cerveja Proposta de decente Mas assim A mora da história O carro vale uns 700 contos hoje Imagina Nessa época Hoje sim Porra bicho Por que que tu não foi? Pois é Porra bicho Aí hoje eu fico pegando Caralho Por que que eu não fui né? Porra Porque me chamava que eu ia Não Eu falei porra Porra Eu sim Porra Fizeram a proposta de decente pra ele Porra Um carro Eu te dou um carro O carro tá parado O carro vai ser seu 700 mil reais Mas ele disse não Porra Porra Por que que não chamou? Na época Graças que eu não fiz Caralho Depois imagina Não Porra Porra Tu acha que cada pessoa tem o preço? Não Não O que ele comprou não Ele ofereceu outro Você acha que cada um tem o preço? Você acha que cada um tem o preço? Eu acho que assim Cada um tem o preço Depende O preço da sua consciência O que você consegue fazer E a sua consciência Conviver com isso Eu não conseguiria Me vender assim De verdade Até não digo Que eu gostaria de conseguir Mas Eu não conseguiria Eu não conseguiria Conviver assim Com a minha consciência Se você consegue Eu falo Vai mesmo Foda-se Pau no cu Literalmente Aquele filme Proposta Tem gente que não tem nada a perder Você viu aquele filme Proposta e decente Que a pessoa Muito maneiro aquele filme Da Demi Moore Mas ele vai falar o que? O cara se sente bem com isso Não se incomoda não Vai lá e faz Então Eu não conseguiria Tem gente que bota acima Sei lá De tudo Se o cara não vai Não vai lá e faz Então vai mesmo É isso aí Vai mesmo Cada um faz o que quer Você vai conseguir ficar feliz Depois Exatamente Você vai dormir com a cabecinha Bacana no travesseiro E a cabeça no travesseiro Tá tranquila? Exatamente Acho que tudo na vez Vem disso Vai botar a cabecinha Vai ficar tranquila no travesseiro? Sim, sim Meu irmão Faz o que você quiser Tem gente pra tudo Que a gente sabe Mudando de assunto um pouco Nos bastidores de novela Essas paradas Que você já contracenou Com vários atores Várias atrizes Famosíssimas Tu alguma vez já esqueceu o texto Que deu uma merda Que você porra E falou Puta, vou te contracenar Conta uma aí Conta uma aí Dessas caras Primeira vez que eu fui Contracenar Com Fernanda Montenegro Porra Caralho A cena Decorei pra caralho Decorei Até lembrei das coisas Cheguei a suar na mão Aqui agora Lembrando Primeira cena Início de novela Ela era uma cena Que ela tinha tipo Uma visão Um negócio Ela tava inteira Na cena Eu ia falar Caralho Como é que é a cena O que eu falo Porra O que eu falo Porra Eu não lembrava O negócio Falei Caralho Comecei a ficar Vermelho Roxo E veio na hora Eu falei Mas falei tremendo O negócio Terminou a cena Eu consegui falar Nem me lembro o que era Mas saiu Mas saiu Saiu o tremulo Aí o pessoal Nossa Ficou ótimo Eu falei Pau no cu de vocês Eu tava nervoso Pra caralho Que bom que pareceu Pareceu que eu tava bem Mas Puta que eu Tava bem nervoso Bem nervoso Foi a primeira Eu friozinho na barriga Eu não lembrava Do texto Falei Caralho Primeira cena Com ela Não Porra Da branco Agora não Fernanda Mochilego Logo Fernandona Você trabalhou Com vários Bons atores Quais Que você Te impressionaram A Marieta Pra caralho Também Tava junto Na novela Eu sou péssimo Pra nome Sou um bosta Pra nome Nome de ator Ou nome de novela De qualquer um De tudo Você tá louco Fui muito Hoje não mais É Pau Mas eu não lembro Do seu Pois é É o seu Tu trabalhou com Paulo Bete Paulo Bete Também Meu vizinho Seu Lima Porra Como é que esquece o nome do Lima Porque você falou seu Aí eu já saquei Seu Lima Dona Dona Antônia Natália Timber Dona Laura Dona Laura Dona Laura Puta que pariu Maravilha Eu sou péssimo Pra nome Fisionomista Eu acho que Eu sou um déficit Que eu tenho Real Eu também sou Por nome Eu fico assim Com a pessoa na minha cabeça Eu não lembro Eu não lembro o nome Com a pessoa ontem Amanhã Enquanto eu não lembro É Não Eu lembro O nome Deve ser Anos e anos Enfim Você viaja com a pessoa Do lado Viaja do lado Que é outra coisa Porque se não a gente Fica falando Pau Memória Memória Sim Já fumei muita maconha Também É pra falar assim Pau A memória Porra Não sei o que Não É porque é Assim já Hoje não mais Tu fumou muita maconha Muita Bastante Não mas não tem a ver Sempre tive esse problema Porque eu não fumo Muito tempo Pode ficar um pouquinho Mas só na direção Mas já Pelo amor de Deus Jovem Quem não passou A amnésia Ficou com a amnésia Não Mas sempre tive Fisionomista Eu sempre fui bem Tu foi muito doidão Quando era garoto Muito maluco Tu fazia muita maluquice Tu chegou Puxando O negócio tava num papo bom E já puxa a merda Olha só como é A pessoa Só atrai Então você Falou e ele Não mas é curioso Não mas é curioso Como é que foi Tu adolescência Tu foi baladeiro Eu fui baladeiro Eu fui maluco Eu tocava o terror Porra Você não Como é que era isso aí Eu tocava o terror Eu também Eu porra meu irmão Eu porria pra tudo que é festa Nunca usei droga Nunca usei droga Nunca fumei nada Eu bebia bastante Mas também usava droga muito pouco Era só de um amigo Eu saia todos os dias Lembra aquela fase Você não consegue ficar em casa Você sai todos os dias É um bicho carpinteiro Nem você vai pra rua Ficar ali conversando com os amigos É engraçado isso A gente tinha vontade de sair Não consegue ficar em casa O mal é você não conseguir ficar em casa Mas é coisa do jovem De querer sair pro mundo Isso aí eu acho que é normal Mas merda é merda fraca Merda é merda de Porto Alegre A tua adolescência foi em Porto Alegre Foi em Porto Alegre Me diz uma coisa aqui Meu irmão Por que tem tanta mulher bonita Em Porto Alegre Que misturada com aquela ali Meu irmão Tu chega em Porto Alegre Parece que está no paraíso Parece que está no paraíso Porto Alegre é um lugar Porra A gente está mal acostumado Em Porto Alegre Eu já tive namorada gaúcha Meu irmão É complicado aquela terra lá É complicado É muita gente bonita Vou querer Mas é a tua mulher gaúcha Ou ela é Ela é Minha ex-mulher É catarinense Mas você é gaúcha também É catarinense Olha só Catarinense ela Catarinense Catarinense também Meu irmão Eu ia para Garopaba Eu ia para Garopaba Para Floripa Meu irmão É para isso que é o paraíso É uma mistura Passa mal ali Ali é fome Quer casar meu irmão Quer ter um filho assim lindo Vai para lá Vai para lá Estou falando o seguinte Não Mas não sei Meu irmão Floripa Aquela área toda do sul ali É um absurdo É muito Essas mulheres Essas modelos Vem tudo mais ou menos Lá do sul A Gisele Bich É do sul A Xuxa é do sul Acho que a Isabela Isabela Fontini Eu sou ruim de lembrar o nome Não vai querer saber Isabeli Fontana Isabeli Fontana É gaúcha também é gaúcha? Eu acho que sim Não sei se é gaúcha Mas é do sul também É do sul também É do sul também é do sul? Eu acho que sim É do sul ali É terra abençoada Aliás o Brasil é abençoado Realmente para tudo que é lado Que você corre As mulheres são maravilhosas E é por isso que Os gringos ficam loucos Quando vêm aqui Chego lá na Bahia Aquela mulherada linda Para isso o astral do brasileiro Que é o astral de alegria Eu quero saber Como é que você está agora Um mês separado Um mês e pouco separado Você está na pista geral Esse rapaz Cuidando de mim mesmo Esse rapaz É um forte concorrente Morou no meu irmão Sair com esse cara Deve ser um problema sério Nem é bom sair com esse cara Esse cara não Eu tenho saído A gente tem saído Você tem saído? Eu não estou com um cara tranquilo Eu não estou com um cara tranquilo Eu não estou com um cara tranquilo Não estou? Não, mas tu pode mais Está ali com os amigos Estados de amigos Sentado conversando Atende todo mundo Conversa com todo mundo É isso aí Cuidando de mim Conversando com todo mundo Eu estou cuidando de mim, cara Mas de verdade Pode parecer que é mentira Mas não é Sai você e o radeiro Olha a desvantagem Eu já estou na merda Eu acho até sacanagem Sai você e o radeiro Sai com vários amigos Aí vocês vão sentando Numa mesa Aí tem três gatas na mesa Aí você fala Porra, irmão São três mulheres lindas Eu nem chego Não estou nem chegando Estou quieto no meu canto Eu estou quieto no meu canto Estou fazendo nada Isso aqui é o podcast do Pinóquio É o podcast do Pinóquio Estou fazendo nada É o podcast do Pinóquio Porra É o podcast do Pinóquio Porra, bicho Ninguém fala a verdade aqui Vocês saem agora juntos Vamos para o bar Tem três mulheres lindas Ninguém olha Não, a gente olha A gente olha A gente olha Aí as três Mas eu estou no momento Eu estou no momento Que eu estou As três olha para quem Olha para quem Olha para ele, porra Não, cara As três olham para ele Iona Começa, né? Pô, Rabino Pô, Rabino Pô, Rabino Qual é a vantagem Qual é a vantagem De sair com esse cara Rabino Eu falo que eu sou o tio Eu sou o tio dele Pelo menos você é da família Pô, sair com o Rafael Qual a vantagem Que você tem, Rabino Qual é a chance Que você tem Tem amiga Qual é a chance Amiga, sempre tem amiga Ninguém é uma mulher A gente se diverge A gente se diverge Para cacete Essa que é a real O negócio é seco Vamos lá tomar uma no bareu Você se diverge Não, você se diverge Só você Não Só você Só eu mesmo, Rabino O Rabino deve passar raiva O tempo todo Rabino passa raiva O tempo todo As três olham para quem Para tu Aí o Rabino fica Puxa, eu quero Deem para todo mundo Ele não vai querer todas Agora Agora estou querendo ninguém Ele não vai querer todas Vai sempre sobrar Não vai querer todas Eu não estou querendo ninguém O mal dele não é a ganância Nunca foi Isso não pode ser Isso não pode ser Não pode ser Não pode ser Sacarinha Não pode ser Porra, meu irmão Fala onde é que vai estar Que eu vou estar bem longe Está maluco O cara com essa pinta toda Porra Pois é, cara O ator principal da Globo Cara de coragem, meu irmão Porra Está separado Está na pista Vai o Pasquim também Eu fico Mas existe um luto também, né? Quando está na pista Existe um luto Existe um momento de respirar Como é que é isso? Agradecer ao universo Por estar dando a oportunidade De a gente relaxar E se conhecer um pouco melhor Não é? Ô, bicho Eu escuto cada coisa aqui Ô, Rabelo Ô, Rabelo Ô, Rabelo É isso Que podcast é esse? É isso É verdade E ele olha assim, pai Ele fala assim Você vai Porra É momento de respirar Mas é real, cara É o luto Depois de 16 anos É, o luto vai ver o jogo Aonde amanhã, cara Pro Barel No Barel Um bar que a gente está indo Aqui no Aonde é, cara? Na Olegário Irmão, olha só Você tem que pedir patrocínio Pro Ibrahim Que eu falei aqui várias vezes, né? Pois é Aí, Brás Você está vendo aí? E amanhã vai estar lotado lá Porque você acabou de falar Vai estar todo mundo Tu vai estar amanhã no Barel Vou estar no Barel amanhã Puta malada O cara do Barel vai bombar amanhã Amanhã vai tudo bombar amanhã Amanhã, meu irmão O bagulho aqui está bombando Está bom, Sérgio Falar Quem? Quem? De Lisboa Quem? De Lisboa? De Lisboa Aí, mano Diz que a vantagem de sair com ele É que só pega um rebote É, pega, é Mas é Ah, mas ele é meu amigo de 18 anos De 18 anos É, desde a época de moleque Quem que é esse? Meu amigo quando tinha 18 anos Alex Alves Pereira Mas é que os guri já eram ruins naquela época já Imagina Rafinha, humildade em pessoa Em Laguna Carnaval de 2016 Ele fez sempre simplicidade Oi? Ah tá Carnaval de Laguna fica perigoso Abraço do mano velho Começar a falar de Carnaval de Laguna Começa a ficar perigoso, pai Falando que a galera lá de Lisboa Está sempre ligada aí na gente Isso é muito bacana, cara É maravilhoso Beijo, pessoal de Lisboa Tudo bom O pessoal do Nordeste O pessoal do Nordeste falou A gente faz uma festa lá Que a festa O Parador Parador lá de Recife O Carnaval do Parador é nosso Sou sócio lá também É, Parador Carnaval do Parador Parador Parador, é isso aí Recife Vamos embora E as mulheres do Nordeste Já teve Ah, eu não sei Estava casado As mulheres são quentes Meu irmão São maravilhosas O que que é isso Já namorei uma cearense Meu irmão O que que é isso Cearense Para com isso O que que é isso Esse Brasil Esse Brasil Meu irmão Pode falar o que quiser Do Brasil Agora em termos De mulher bonita São as melhores do mundo Malandro É verdade Pode ir para Paris Pode ir para Itália Pode ir para... É verdade Elas são... Elas têm o sexo apio Malandro Tem Tem o borogodó Tem o borogodó Tem o sexo apio É o borogodó E a gente acaba fazendo o que elas querem É o que que é? Hein? Para ter mulher bonita Precisa ter um dinheirinho Ah, para ter mulher bonita Tem que ter um dinheirinho Não E como é que ganha? E para ter um dinheirinho Meu irmão Ah, eu agora sou embaixador Do Oi Backpix.io Só a original Meu glu glu Faça uma fezinha Faça uma fezinha Está aí o Brasil jogando amanhã Tantos jogos aí Faça uma fezinha Eu vou mostrar Eu sou embaixador Faça mais aí do Backpix Backpix Você quer ver mais? Quero Você quer ver mais? Vou fazer ao vivo? Eu vou mostrar o começo Fazer uma fezinha ao vivo? É ao vivo Tem jogos ao vivo Agora são 10 e 35 Tem vários tipos de jogos É até aquele Esport 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 Eu sou embaixador Eu quero mostrar o comercial Que eu fiz para vocês Dá uma pinta no galã Porque eu também sou galã Olha lá Olha lá Vamos de papo reto Serginho Você pergunta qualquer coisa para mim E eu respondo o que eu quiser para você Bora lá, meu glu Serginho Backpix dá futuro O que não dá futuro É você ficar esperando Cair do céu Meu ia ia Backpix É ia ia É ia ia Malandro Quantas vezes por semana Você faz a fezinha na Backpix? Ah, se eu pudesse todo dia Mas quando meu time de coração Entra em campo É 100% na Serzinha É a Serzinha Vai nascer, meu glu Serginho É verdade que estão tentando copiar a Backpix? Muitos tentam, meu amigo Mas é incopiável Aqui é zero pegadinha Acertou? É Backpix Backpix Blu, 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 blu Backpix Ié, ié Só na jogadinha Deixa de mimimix Vai pra Backpix Backpix, Backpix Corre pra Backpix Faz a guerra, Backpix Faz o bula, Backpix Do Backpix Só a original Backpix Aê Eu tô bonitão, não tô, Rafa Tá maravilhoso, pai Vem que o Rafa não é dessa idade Porque galã igual você não vem Tá cascando o bico aqui, velho É bom demais Só conta mais desse Backpix Como é que é pra nós? É saque rápido e pix na hora, meu glu, glu Pix na hora Tem vários jogos Jogos ao vivo Tem a L Melhores cotações As melhores cotações estão no Backpix Só a original Backpix.io, meu glu, glu Tem, 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 tem Aviation Aviator Tem Aviator Tem Aviator Melhores cotações O saque é rápido Ai, ai, ai Bom, já vou me cadastrar hoje nisso aí Como é que é? Vou cadastrar esse negócio aí pra mim Cadastrar agora aí É muito fácil se cadastrar Ah, é muito fácil se cadastrar Como é que se cadastra? Cadastrar é simples, é fácil É bem, cara É só o nome Você bota só o seu nome Tá aqui, ó Backpix, ó CPF Nome E-mail Telefone No usuário Acabou E vai na Fezinha Vai na Fezinha Vai na Fezinha Que você pode Embaixar uma graninha Aqui, ó Aí já se cadastrou Tá indo Tô cadastrando Aí, rapidinho, bicho Aí, aí Rapidinho E é o seguinte É só ir na Fezinha Você vai ter sempre um dinheirinho extra Tem, olha O que tem Vai trabalhar O que tem de amigo meu, meu irmão Que tá ganhando um dinheirinho, cara Mas como é que é? Você aplica Você joga no quê? Você aposta Aposta Jogos da Copa Aí UFC O que mais tem? Aí tem esporte Tem esporte Tem, tem A Vieta A Vieta O que mais tem? Tem lá, jogos Jogos ao vivo Jogos ao vivo Ah, você joga Tô perguntando de língua mesmo Não, mas é Jogos ao vivo É, bicho Maneiro Se você fizer uma Fezinha, meu irmão É só na jogadinha É só na jogadinha, meu Gugu É pixe rápido, meu Gugu É pixe rápido Ai, ai, ai Maravilha É saque rápido É saque rápido É pixe na hora, meu Gugu É, pixe o pessoal gosta de pixe Todo mundo gosta de pixe Anota aí, ó Bet 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 Lembra da Bet Balanço? Bet Bet Balanço Meu amor Bet Bet Pixe Ponto E Só a original Cadastro E faça a sua Fezinha Pode tentar copiar Mas é incopiável É incopiável E não se esqueça, meu Gugu É pixe da hora É saque rápido, meu Ia Ia Vai na Fezinha Vai na Fezinha É só na jogadinha É só na jogadinha Bet Fala aí, Fezinha Encontrei o Fred ontem Lá no Bebelanche, meu irmão O Fred é uma figura O Fred é figuraça Eu conheci ele lá no Centrão da Copa Que figura Gente boa, né, irmão? Não, gente boa Gente boa Ele tem cara, né? Ele tem Sempre tem cara de boa, gente Convidei ele pra vir aqui Ele tá louco pra vir aqui Ele tá louco pra vir aqui Ele é foda Cara maneiro Vou ter meus stories hoje aqui O Fred aqui Aqui, ó Meus stories aqui Aqui, ó Aqui, ele mandando aqui o recado Aqui, ó Cadê meus stories? Aqui, Gluglu Aqui, ó Aqui, ó Aqui Olha lá Aqui, ó Tá pegando aqui? Foi me namorando o podcast Não, não vai Olha lá Ih Aqui, ó Tá pegando? Maior centroavante do mundo Melhor do mundo Pegadinho do malandro Nosso Fred Fred, tu tá mais do que convidado, hein? É isso aí Vai ser um prazer Tá parado que podamos ver aqui no Papagaio Falante Vem cá, você como um boleiro, meu irmão Você... Era um excelente ator, né? Mas tu... Que bom, né? Que você reconheceu isso logo, né? Ó, lógico, cara Eu menti pra quem? Pra mim mesmo? É verdade Mentira, ó Tu era bom de bola Não, jogava direitinho Jogava direitinho Não, jogava direitinho O cara vai jogar no Grêmio E no Internacional O cara é bom de bola Joguei no futsal também na época O cara não é, né? Dá pra sentir, né? Não, o craque tava longe, né, cara? O craque tava longe Ó, o Vitor Ferreira te mandou um abraço Ator Vitor Vitinho 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 Ô, Vitinho Tá em Orlando Beijo, beijo na bunda, meu pai Ui, que delícia Tá lá em Orlando Casado com dois filhos também Hã? O que é esse aí? O Vitor tá caçando O Vitor tá caçando Ah, o Vitinho é teu amigo, o Vitor É, pô A gente foi pra caralho Sim, meu irmão também Brother Puta, o Vitinho Pô, tu conhece o Vitinho? Pra caralho Dá lá Ele trabalhou em Malhação Trabalhou em Malhação também Aí abandonou a carreira Foi ter filho e foi pra caralho Aí, pô, trabalhou em um monte de coisa Agora tá milionário Agora tá milionário Agora tá milionário Ah, pô Presta dinheiro o Vitor pra nós aí Tão precisando, filho É milionário O Vitinho dá um dinheiro pra gente aí, Vitinho É dono de Orlando agora, pô Inclusive, preciso pra ir, hein Levar as crianças pra Disney Vou ficar na tua casa Só pra te avisar Vai lá, fica mesmo Porque ele mora atrás da Disney Ele meia os fogos todo dia Eles moram atrás Ninguém mandou dar oi aqui Agora tá compromissado, enfim Eles moram atrás da Disney, malandro Eles veem os fogos Isso aí Ele não adianta, meu irmão Ele vê o Quando tem um gol de alguém Ele já fica puto Porque, pô, ele não pode ver os fogos Porque, meu irmão Ele vê os fogos todos os dias, né Todo dia ele vê os fogos lá Quando dá meia-noite Nove horas da noite E depois onze horas Tem fogos lá Eu quero saber o seguinte Deixa eu meia lá atrás Diga lá atrás Pergunta do Jurandir Jurandir, o Jurandir é do Jurandir Jurandir tá perguntando Qual foi o lugar Momentos picantes Do papagaio A falante A falange picante Pergunta do Jurandir Qual foi o lugar mais louco Que você já fez amor na sua vida Eu estava no meio de uma trilha No meio de uma trilha Engramado Engramado Subindo aquela trilha Lá da cachoeira maior De todas lá E um monte de gente passando Fui pra trás de uma pedra Aquele véu da noiva O véu da noiva E passava a noiva Passava a noiva Passava todo mundo E só ouvia o barulho Mas o que que é isso? O que que é isso? Esse aí foi um dos lugares mais foda De dia Gramado de dia No meio daquele véu da noiva Um monte de gente de turista descendo Puta, ali tá turista pra cacete Neguinho A gente conseguia ver Mas não tinha como passar Porque era um negócio Pra passar Tinha que se pendurar De maluco É mesmo? É De maluco Na pedra? Na pedra Mas pedra perigosa Vai ser aqui mesmo É mesmo, brother? E porra E paz Tudo certo e tal Tudo certo Ninguém caiu lá embaixo Tá tudo certo Porque é perigoso Se cair Se cair só morria Se cair só morria Do chão não passava Não E momentos Morria prazer Momentos picantes Do papagaio Alvalante Complete a frase Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Onde estou na cama Fazendo amor É que foi do que o cara Eu só não posso ouvir No meu ouvido Por que eu bebi, cara? Fico pensando Porque eu vi Essa merda Puta que o cara Porque eu não consigo Cair a boca Me saco de chá Aqui, ó Tira dele Tira dele Tira dele Tá bom também Foda-se Alguém paga os meus boletos? Não Ninguém Eu devo alguma coisa pra alguém? Ninguém Momentos picantes Do papagaio Alvalante O que você não pode ouvir Que te deixa brocha Na hora que você está fazendo amor Olha Pra pensar assim O que você não pode ouvir Não tem uma coisa específica Sei lá Vem de uma coisa que você já ouviu Porra Não sei O Rabino, por exemplo Quando eu estava transando Falou O boleto chegou Brochou Você ouviu isso aí na hora Isso aí também O Wolf Maia falou aqui Que ele ouviu Que ele não pode ouvir Quando a pessoa fala Qual é o meu papel Qual é o meu papel Foi a melhor resposta dele Porra O que ele prometeu Momentos picantes Do papagaio Complete a frase Quando eu me olho No espelho pelado O que eu mais gosto De olhar para mim É o A unha do dedão A unha do dedão A unha do dedão A unha do dedão Encravada Momentos picantes Do papagaio Falante Bastidores Falante Bastidores Falante A maior loucura Que eu fiz Nos bastidores Foi Complete a frase Que eu saiba louco Nos bastidores Nos bastidores Rolou No camarim Deixa para lá Mas rola Não, não é o surubom de naranhas Bastidores do teatro Bastidores do teatro Ah, do teatro Ah, do teatro É no teatro Que as coisas acontecem Complete a frase No papagaio falante No momento Picante Um dia Quando ela ficou pelada Eu tomei um susto Por quê? Por quê? Porque ela tinha Um grilo gigante Parecia o meu mendigo Eu achei que ia chupar Uma piroca Jesus Maria José Senhor Que fase Meu Deus Hoje é aniversário Da minha mãe Ela assistindo isso Meu Deus Minha mãe eu te amo Pergunta do momento Picante Do papagaio Ah, falante Se eu tivesse que ficar com uma atriz Ela seria A Complete a frase Olha Com quem você gostaria De encontrar Neste momento Neste momento Fazer uma cena Uma cena picante Cara, eu era apaixonado Por aquela menina Esqueci o nome dela Ela fez todos os filmes Da porra toda Que era jovem Debra Seco Não Debra já fez Com ele vários Já fez Par com ela Ela fez o que Me dá uma referência De uma novela Porra Não, não é novela Ah, não É só um de fora Tem que ser o tópico Já basta Fudir Fudir Pelo amor de Deus Qual delas Scarlett Johansson É, pode ser Olha só Scarlett Johansson Esqueci o nome da menina Mariana Gimédi Não A moreninha Ela é morena ou ela é loura Ela começou criança Mas hoje ela tá foda Que ela fez os Train and Train Ah, o Winona Ryder É, cara O Winona Ryder Porra, eu também acho Acho ela linda Ela é linda Ela não é linda Mas ela é linda Eu também gosto Da beleza dela Gosto diferente É isso aí Última pergunta Do momento picante Do A papagaia Ah Se eu tivesse Que escolher Se eu tivesse Que escolher Uma atriz Para contracenar Comigo Eu gostaria Que ela fosse Assim Você vai escolher Os olhos De uma atriz A boca De uma atriz E o corpo De uma atriz Quem seria Esta mulher Fatal Quem seria Os olhos De quem Que você gostaria Que Os olhos De quem De quem A mulher Perfeita A mulher Perfeita Olha Olhos Boca Boca E corpo E rosto Vamos fazer Uma mulher Perfeita Vamos fazer Uma mulher Perfeita A boca De quem Ajuda Eu aceito Ajuda Dos universitários Ajuda Dos universitários Uma boca linda Uma boca 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 da Aline Aline Boca 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 Os olhos Os olhos Os olhos Os olhos Esquece 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 Os olhos Esqueceria Vamos fazer A mulher Perfeita Para você Boca Da Aline 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 Bora Tragt Boca Os olhos Quem tem os olhos fulminantes para você? Olhar, não. Olhar é uma coisa forte. Olhos. Quem seria essa? Quem seria? Sugestões. Sugestões. Eu falei a primeira. Alguém me ajuda. Eu gosto daquela... Vou te falar. Não, é americana. Mulher perfeita. A Kate Blanchett. Pode ser. Kate Blanchett. Acha essa mulher? Kate Blanchett. Ana Paula Aróris. Os olhos da Ana Paula Aróris. Ana Paula Aróris. Nossa, época de revista. Mulher perfeita. Ana Paula Aróris. Eu contrariarei com ela. Ilda Furacão. Boca da Aline Moraes. Olhos da Ana Paula Aróris. O quê? Ana Paula Aróris. Ana Paula Aróris. Ana Paula Aróris. Maria, vou querer. Ana Paula Aróris. Você vai entrar mais uma cerveja de pele para o nosso Rafael. Não, mas aí é só... Vou beber sozinho. Vamos lá. Eu bebo. Eu bebo, mas é porque... Aqui vem a mulher perfeita para o nosso Rafael. E aí? Os olhos da Ana Paula Aróris. Os olhos da Ana Paula Aróris. Os olhos da boca de Aline Moraes. E o que é que é a outra parte? O... Agora o... O corpo? Não, e aí é o rosto, o formato. O formato do rosto. A Vegman. Quem? A Vegman. A Alice Vegman. Ela é muito bonita. Esse velho, assim, o rosto. Ela tem o rosto. Acho lindo. Acho lindo. O cabelo. O cabelo. O cabelo de quem? De quem? Cabelo. 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 Cabelo de quem seria? Quem mais? Nós estamos fazendo a mulher perfeita. Aí tem muitas mulheres, né? O cabelo... Pô, vamos ver que a gente está fazendo o Revlon. Mulher perfeita, mulher perfeita. Pô, o cabelo da modelo, da Gisele, pô. Essa aqui é a Gisele. Tenta depois fazer, tenta depois botar, ó, tenta botar esse rosto aqui na telão. Nós estamos fazendo aqui, ó. Tenta botar, ó. Vai vendo. Pessoal da produção. Produção, ó. Aí vocês, esses moleques são tudo gênios. Esses moleques são tudo gênios, ó. Vamos lá. Boca da Aline Moraes. Os olhos... Os olhos da... Ana Paula Arosa. Ana Paula Arosa. O formato de rosto da Alice Vegman. O formato do rosto da Alice... Da Alice Vegman. Anota aí, anota aí, Rabelo. O corpo, puta. O corpo... O corpo... Não, vamos devagar. O corpo é isso aqui. Perna. Perna de quem? Perna, isso. Porque o corpo é o homem demais. Perna. Vamos escolher a perna. Mulher perfeita, hein? A mulher perfeita. A gente tá construindo a mulher nota mil. É aquela coisa que ele tá aparecendo que ele deu àquele filme. A Aline... A Aline... A Aline... Rasgada? Rasgada. Não, riscada. Rasgada? Rasgada, riscada. A Aline, que agora é a Aline Campos. Nossa, aí deve ser foda, que eu não sei nem quem é. Rasgada. A Aline é rasgada, perna. A Aline Campos. Agora, a antiga nossa aqui da Aline Riscada, Aline Campos, tem uma perna. Aline Campos. A Cláudia Arraia tem um perna. Também, perna. A Cláudia Arraia tem uma perna. É? Paolo Oliveira. Paolo Oliveira. Sim, mas... Paolo Oliveira, meu irmão. Paolo Oliveira, tá bom. Perna da Paola. Vai na perna da Paola. Vamos embora. Então, bora na perna. Perna da Paola Oliveira. Você tá construindo aqui a... A seis mãos. A mulher perfeita. A mulher perfeita. Não, bota só no meu esse negócio aí. Não, mas nós estamos fazendo a tua mulher perfeita. Calma. Calma, você é o convidado. Calma. Olha o Mike Costa, cabelo da Hebe. Da Hebe, Camargo? É teu amigo lá, o Mike. Vou querer, pai. Mas vou querer. Cadê? Bota a Hebe. Cabelo da Hebe? Cabelo da Hebe é isso? Cabelo da Hebe. Não. Vai, vai, vir. O corpo da Gisele Pinto. Ah, da Gisele? O Mery, você não tem que se meter na mulher do cara, Mery. Não, eu tô aceitando sugestões, Mery. Não, ele tem que escolher. Ele tá escolhendo a mulher perfeita. Ó, até agora é boca da Aline Moraes. Olhos da Ana Palarosa. Ana Palarosa. O rosto, o rosto da... O rosto da... O formato do rosto da... Alice Weckmann. Alice Weckmann. 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 Alice Weckmann. A perna da Paola Oliveira. A perna da Paola. O bumbum. Vamos no bumbum. Bom dia. Bom dia de quem? Bom dia de quem, pai? Opa. A bunda e o bumbum. Ih, boa. Olha quem chegou pra ajudar. Chegou na hora errada. Chegou na hora errada. Olha, fala pra gente aí, Malandro. A gente tava falando. Tava nem vendo nada. A mulher sua aqui, a mulher prefeita. É, porque eu não tava entendendo. O abumbum chegou na hora errada dele. Mas repete falar isso que eu não entendi. A senhora Malandro. A senhora Malandro? Vera, esquece, esquece. A gente tava conversando, então. Então, quanto vai ser o jogo amanhã? Não, vamos lá. Vamos acabar a tua mulher aqui. Estamos aqui no... O futebol, como é que... Vamos lá. O jogo vai ser quando amanhã? Acho que 3 a 0 no Brasil. A bunda perfeita. A bunda perfeita. Vamos pensar aqui na... A mulher que tem a bunda perfeita aqui pro nosso querido Rafael. Vamos ajudar as amigas aqui. Deixa eu ver. A Juliana Paz tem a bunda linda. Olha só. Mas tem outra melhor. A Débora Seco tem a bunda linda. Quem mais? Quem mais? Ajuda o aniversário. E aí? É uma decisão de... Juliana... Você falou nomes aí que realmente... Mas você só pode escolher uma. Só pode escolher uma. Você tá entre a Débora Seco e a Juliana. Quem mais? Porra, quem mais? Se fosse na época do Tchan, né, cara? Porra, Tila... Cala a pele. Sheila Carvalho. Sheila Carvalho. Bota a bunda da Sheila Carvalho. O que é que pariu? Porra, Sheila Carvalho. Sheila Carvalho. Sheila Carvalho. Naquela época, tudo bem, porque eu me lembro bem. Sheila Carvalho. Sheila Carvalho. Aí, já tá marcada. Tu quer a Sheila Carvalho. Sheila Carvalho. Bota aí. Eu não quero ninguém, filho. Eu quero eu mesmo, minha sintonia, minha paz anterior. Não bote palavras em minha boca. Bunda da Sheila Carvalho. Ele está um monge agora. Vamos lá, calma. Vamos lá, a bunda da Sheila Carvalho. Até agora, a sua mulher perfeita é a... Boca de Aline Moraes. Os olhos da Ana Polorosa. O rosto é da... Quanto mais tenta se acertar, mais cava o seu buraco. O rosto é da Alice... Vegman. Vegman. A perna da Paola Oliveira. O bumbum, mais vulgar, o bumbum. A bunda. A bunda. A bunda é bunda. É, bunda é bunda. É, bunda é bunda. Glúteos. Então. Da Sheila Carvalho. Musculatura da Sheila Carvalho. Agora, o narizinho. O narizinho. De quem você deu o narizinho? O narizinho. O narizinho. O narizinho bonito, né? O narizinho. O narizinho. Ah, vamos pra quem que fazia narizinho no... No sítio do pegar a palma. A Rosana Garcia. Vamos no narizinho dela. O narizinho da Rosana Garcia. Narizinho da Rosana Garcia. Uma querida, uma querida, uma querida, beijo Rosana Garcia, querida, amiga. A Rosana foi minha amiga há anos, cara. Cadê a Rosana? A Rosana... Tá lá na Record, trabalhou comigo lá agora há pouco tempo. Tem que trazer a Rosana aqui. Ué, vamos trazer. A Rosana e a Isabela Garcia eram minhas parceiras, irmão, na época do Patins. Então, o nariz da Rosana Garcia, o narizinho, que ela foi narizinho. Nariz. O peito. Hein? Agora o peito, o peito, o peito. Aí, cara... Aí é contigo, hein, Bray? Tu gosta de peito? Tu repara muito, assim? Você é o cara que... Eu nem olho muito, não. Não olho, não. Eles que olham pra mim. Eles que ficam me olhando. Tu olha mais pra peito ou pra bunda? Tu olha mais pra peito ou pra bunda? Você é um cara que olha mais pra peito ou pra bunda? Eu olho pra tudo. É, olha pra tudo. Não consigo não olhar pra nada. Eu também olho pra tudo. É um conjuntinho. Vai olhar, olha pra tudo. Eu olho pro conjunto da obra, né? É, é verdade. Vamos lá. Paramos aqui no peito. Peito, peito. Fafá de Belém. Ó. É, hein? Eu fui no... Como é que era o nome daquele lá? Fafá de Belém é muito peito, né? Adoro a Fafá de Belém. Fafá. Lá em Recife. Ó, você sabe pra dizer aqui, Fafá, que eu te amo, hein? É o que eles faziam lá. Fafá tão barato. Fafá que puxava. Ah, não. Fafá tá boa agora. Fafá de Belém ainda. Fafá tá boa agora. Não, não, não. É em Recife, cara. Ah, é? Em Recife? Não, galo, não? Não, tem galo. Eu quero que você diga. O peito bonito, o peito bonito. O que você acha o peito bonito pra gente montar a sua mulher aqui perfeita, porra. Vamos ver. Tanto peito bonito, né? Eu deixo você escolher um. Não, porra, escolhe um, porra. Deixa eu falar agora, enfim. Deixa eu te falar. É que eu tenho aqui, ó. E vai entrar, essa mulher vai aparecer aqui, hein? Ela vai aparecer aí. Eles estão crescendo, ó. O que que é isso, meu irmão? Isso. Olha, hein? O que que é isso? Eita porra. Olha a mulher que você tá montando, velho. Cara, velho. Olha a mulher que o cara montou, meu irmão. Olha, os olhos, os olhos, os olhos da Ana Polorose. A Ana Polorose. O cara é ligeiro, meu irmão. O nariz da narizinha. Da narizinha. A boca da Aline, que boca linda, hein, bicho? É, meu irmão. Você tem boboza, né, velho? É o menino, né? Bocão, bocão. Aline Moraes. Caveira da Hebe. Caveira da Hebe. Mas ficou bonito, ficou bom, hein? Caveira da Hebe. Ficou estraio, ficou estraio. A Hebe era bonita. Olha o Maike, mandou bem. Mandou bem, Maike. A Hebe era bonita. Aí, a bunda da... A bunda, olha lá. Oh, Sheila Carvalho. Sheila Carvalho. Você que lembrou, inclusive. Eu que lembrei, fui eu. Eu lembrei, eu lembrei. Eu encontrei a Sheila do Paris 6. Oi, lá no... Oi, não, eu encontrei. Eu encontrei. Você encontrou? Eu encontrei. Tu também encontrou? Você também encontrou? Ela tá indo direto ao Paris 6. O que que é isso aqui? Olha a perna. Olha a perna. Paulinha, minha irmã. Essa mulher é um espetáculo, né? Ela é maravilhosa. Ela tá com o... Como é que o nome dele? Diogo Nogueira, né, gente? É um casal maravilhoso. Casal lindo, maravilhoso. É, Diogo. Tu não é bobo, não, hein, Diogo? Pô, bobo é nóis. O que que é isso, hein? Então, aqui, você tem a sua mulher perfeita. Pra você encontrar a sua mulher. Tá, mas e o peito? O peito. Tem que arrumar o peito. Tem que arrumar o peito. De quem era mesmo? Deixa eu ver, vamos ver. Cadê o peito? Bota pra jogar aqui, quero ver, duvido. Eu boto da escala, Tio Hansa. Bota pra jogar aqui, ué. Olha, Mery, vai mostrar? E o peito da Mery, então. E o peito da Mery. Bota pra jogar aí, Mery, quero ver. Esquece. Duvido mostrar, Mery. Bota aqui, Mery. Não, não, Mery. Oi? Ela bota, ela bota. Bota mesmo, Mery, quero ver. Ela, Mery. Eu quero ver. Eu quero ver. Já beijou minha boca hoje, pô. O que que é um peito pra quem tá cagado? Meu Deus do céu, gente. E aí, Mery? Esquece, bicho, esquece. Vamos botar outro peito na parada. Bota aí, bota, ó, vamos... Peito da Nita? Peito da Nita, peito da Nita. O peito da Nita é lindo, pelo amor de Deus. Quer dizer, não que eu tenha visto, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Porque nas fotos, na... Na filmagem fica ótimo. Tu tem cara de quem já homenagem... Oi? Tu tem cara de quem já fez homenagem... Tu tem cara de quem já fez homenagem pra Nita. Tô zoando, só tatuando aqui, tá? Tu tem cara de quem fez homenagem pra Nita. Tu tem cara. Enfim, deixa de falar. Meu chapéu. É o quê? Não, era na sósia que tava no show lá. Tu viu o show dela? Viu, mano. E tu foi lá falar com ela? Não. Não? Não, cara. Sai que não, pô. Não, cara. Porra, meu irmão. Sai que não, pô. Não fui mesmo, pô. Esse cara é um terror, meu irmão. Sai que não, pô. Puta, mano. Olha, Rafael Cardoso. Eu não fui, cara. Se a Nita estiver solteira, ela vai gostar de tu, cara. Que porra, né? Não, cara, não foi mesmo. A Nita é linda, a Nita é linda, pô. Mas você conhece ela ou não conhece? Só de oi e tchau. Hã? Só de oi e tchau. Por que que tu olhou assim, Rabelo? Ué, oi e tchau. Vamos ligar pra Nita agora, pra ver como é que foi esse oi e tchau. Ela tá no hospital, rapaz. Melhoras, a Nita, melhoras. Melhoras. Mas não falei, não. Ela tá doente. Ela tá doente. Estrela, melhoras aí. Que não seja nada sério. É da tu. E eu não comecei com ela mesmo. Já deu. Negócio do beijo, né? Eu não falei. Tava falando aqui. Sacanagem. Fez brincando. Mas eu acho que ela fez uma live mostrando que ela tá bem, que ela tá... Não, ela vai melhorar, mas tá ótimo. Especulam muito, né, cara? É, muita especulação. Vocês querem muitas coisas, então a gente nunca sabe. A gente sabe disso, né, gente? Eu vi o documentário da Nita, é sensacional, sabia? Você já viu o documentário da Nita? Ela é genial, né, cara? No Netflix, você já viu o documentário dela? Já vi, já vi. Meu irmão, ela se mete em tudo, malandro. Meu irmão, ela se mete em tudo. Ela se mete em tudo. Ela vê a roupa, ela vê o cenário, ela vê não sei o que. E sabe o que quer, né? Tem foco, né? Você se surpreende, sabia? Com o bagulho assim. Ela é muito profissional, malandro. Inteligente pra caralho. Fiquei impressionado. Não dá ponto sem nó. Vamos voltar aqui pra nossa mulher. E aí? Vai botar uma pra ele. Danita? Então é o pé de Danita. E o pé de quem? Por favor, ele tá montando a mulher, então. O pé. Eu tenho fetiche em pé. O pé? Tu tem fetiche em pé? Não tem nada, só botei uma pilha só. Tu já chupou o pé? Já chupou o pé? Quem não, né, filho? É. E um calcanhar? Tu já chupou um calcanhar? Um calcanharzinho, dedinho, aquele dedinho assim, freirinha. Ui, a freirinha vindo assim, ó. Vem a pelezinha junto. Ui, que delícia. Jesus, Maria do Céu. Tá aqui, ó. Ai, caralho. Aí não, aí. Tu irmão. As mulheres estão tendo um troço aqui no bagulho. Deixa eu ver, deixa eu ver se a gente não for cancelar. Porra, deixa eu ver aqui como é que tá o clima da verdade. Não, não, não sei caralho. Ai, caralho, que bicho. Olha lá, alô, produção. Coloca a média pra dar um beijo técnico hoje. É, mano, a gente que tá mandando aqui, ó. Alô, o Saturno, o Saturno tá mandando. A Vido Rafa pra descer em Santa Catarina pra curtir Floripa, o Boliário, o Gustavo. Tá aberto alguma coisa. É o seu. Tá aberto? Tá aberto a gente, né? É o seu. Ah, é o meu, é o meu, é o meu, desculpa. Não tava aberto, tá aberto, hein? Ele está aqui, ó. Beijo técnico na média. Tá todo mundo pedindo. Luiz Galvão pedindo. Alô, produção. Beijo técnico na média. Tô pedindo isso aqui hoje. Eu tenho que mijar de novo, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica à vontade. Vem cá, tu vai fazer chorar... Mery, ajuda ele aí. Ô, Rafael, Rafael. Mery, ajuda ele aí. Ô, Rafael, tu vai fazer chorar o pig meu ou o gigante? Oi? Vai fazer chorar o gigante ou o pig meu? É quase inexistente, filho. Agora eu tô esperando o beijo técnico. Ih, a Mery tá esperando o beijo técnico. Ih, bebeu. Ih, a Mery bebeu. Ih, rapaz. Em sério. Vai passar o negócio. Vai passar o negócio. A Mery bebeu, a Mery bebeu. Nós estamos esperando o Rafael, porque eu acho que vai ter o beijo técnico aqui agora. Meu Deus. A pedido da galera aqui, olha, enche o copo dele que sai mais coisas. O Tony tá falando aqui, ó. Ah, não pode. Enche o copo dele que... Para vocês ficarem com inveja, meninas. Rafa está soltinho, soltinho. Vera Paulino tá falando. Camila Ferreira. Vai, Mery, faça o que não podemos fazer. Aí, Juartes e irmãs, e há quem critica ela por isso. E blá, blá, blá. Olha, o pessoal tá gostando, hein? Mandaram um abraço aqui do Japão. Também. Aí, Paula Pimenta, meu pé tá pronto para o Rafael, meu pé. Ah, o pé, ó. Aí, Juartes e mães. Ô, bora, para de mim... A Mery já tá na cena aí, falando aí. Mery tá demais aí. Tá todo mundo falando aqui, ó. Leandro César Machado aqui, Bodó. Agora a brincadeira tá ficando boa. A Odete Brasso falando agora, a brincadeira tá ficando boa. Marcelo Pinheiro Ferreira. Ele não aguenta beber, não. Queremos ver. Tá todo mundo querendo ver a cena aí. Ih, caramba. Não, tá levando a sério. Cristiane Santos. Lindo, Rafa. O pessoal tá pedindo aqui o beijo técnico. Tá pedindo o beijo técnico. Beijo técnico. Tá pedindo... Quantos pedidos? Quantos pedidos? Malandro. Tem mais de mais de mil pedidos aqui pro beijo técnico. Ó, vem, vem, vem. Ih, ó, aí, ó. Que que é... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, Ben? Ah, quem viu? Quem não viu? Que que é isso, irmão? Meu beijo técnico aqui. Quem viu? Quem não viu? Ai, meu Deus do céu. É isso, galera. Muita gente aí. Foi, ó. Beijo técnico, gente. Viu? Técnica no negócio. Técnica no negócio. Quem tá te vendo aqui... Assim, o fone não funciona. É o pessoal do Espelho, Espelho Meu. Ele tá te mandando um beijo. Espelho, Espelho Meu. Será que tem... É a Mari, né? A Mari e a Camila. Tão te mandando um beijão aqui. Falando que você é lindo de morrer. E se você quiser fazer qualquer dia, ajeitar um rostinho e tal, a gente vai procurar ela. E tal, porque tá ruim. Tá uma bosta. Não, não, não. Onde que você quiser ficar melhor, meu filho? Onde que você quiser tirar as rugas? Vem, rapaz. E os pés de galinha? Na verdade... Na verdade, elas estão falando pra você ir lá em Tatuí, porque... Tatuí? É, Tatuí. Elas têm lá o Espelho, Espelho Meu. É, Espelho, Espelho Meu. É sensacional. Eu já fiz lá o bigode chinês aqui, ó. É, aqui, ó. Filho do bigode chinês. Eu tô cheio de negócio pra fazer aqui. Tem o chinês, o japonês, o tailandês. O Raul Gazola teve lá. O Raul Gazola teve lá. O João Kleber teve lá. Tu quer fazer um negocinho aqui, ó? Cara, vai saber. Agora, agora, agora. Vou ter que me agilizar, né, velho? Ela tá te dando de presente. Vai ter que ir lá no Tatuí, isso aí é longe. No Tatuí? Onde é que é? É, no Tatuí, ali. Uma hora e meia de São Paulo, é. Uma hora e meia de São Paulo. Se você quiser, depois, a Dani... A gente conversa. A Dani dá pra você, o Dani. Você vai tudo de graça lá. Lá, as meninas querem pegar. As meninas são gente boa. É, meu? É, Espelho, Espelho Meu. A sensação tá mandando um beijo pra você. Vamos ver, gente, vamos ver. Normalmente, eu não faço porra nenhuma mesmo. A cabeça tá mais linda, a cabeça tá mais linda. E, ó, tá bombando aqui o bagulho. O bagulho tá bombando, a audiência tá muito boa. É mesmo, tá boa? Como é que tá? Tá bombando aí? A audiência tá maravilhosa aqui. Ah, isso aí, gente. Por favor, sigam com a gente aí, ó. A gente vai parar só três e meia da manhã e a gente tá ligando aqui. A mulher perfeita, tem aqui na tela pra gente ver a mulher perfeita aqui. Cadê a mulher perfeita? Como é que ficou a mulher perfeita? Já acabou, já. Pra gente mostrar? Foi aquela, foi aquilo. Mas não conseguiu botar o peito da Dani na mulher? Tava de fora. Ah, não, não dá. O peito de fora não dá. Então, a sua mulher perfeita foi assim, ó. Que você vai contrassinar nos seus sonhos. A boca é da Aline. Da Aline Morales. Vem cabarei essa noite. Os olhos da Ana. Vai lá, vai lá. Os olhos da Ana. Olha, olha lá. O cabelo da Hebe foi o que eu preferi, velho. Ana Paula Rósio. Ana Paula Rósio. Os olhos da Ana Paula Rósio. É linda, é linda. É linda, é linda. Ó, gente, agora eu vou até puxar um ao vivo aqui. Cabelo da Hebe. Vamos ver o que é, né? Cabelo da Hebe. Vamos puxar, vamos puxar. Pô, são 11 horas já. Vamos puxar ao vivo. Cabelo da Hebe, ó. No teu Instagram. Ao vivo, vamos aqui, ó. Ao vivo do Instagram, porque naquela hora... Cabelo da Hebe. A Hebe, o cabelo da Hebe. Cabelo da Hebe, a Hebe, a nossa crida Hebe. Fala, pessoal. Aí. Olha só, esse aqui estão falando que é minha mulher perfeita. Aí. Que eu estava montando aqui. Cabelo da Hebe. Pra mim, a melhor coisa é o cabelo da Hebe. Olha só. Os olhos da Ana Paula Rosa. Arósio, pô. O nariz da Rosana Garcia. A boca da Aline Morales. É o narizinho, né? Olha só, o narizinho. A Aline Morales. E aí, gente? Ó. O bumbum. O glúteus. O glúteus. O glúteus. O glúteus. O glúteus da nossa Sheila Carvalho. Ele falou que tu falou de boca cheia, né? Sheila Carvalho. Sheila Carvalho. Tu já segurou o tchau? Na minha época... Já soltou o tchau? Segurou o tchau? Mas, meu filho, na época dela aqui, não tinha internet, né? Não tinha. É verdade, é verdade. Tinha Playboy. Tinha uma revista. Tinha Playboy. Ela é campeã de Playboy. Ela é dividida. Tu fez muita homenagem pra ela da Playboy? Fez muita homenagem. Ah, capaz que ele deve ter feito, né? Nunca faz que sim, não lembro muito bem. A gente usa esse ano de 90 ali, com certeza, absoluta. Não lembro muito bem. A perna da Paola Oliveira. Ah, gente. E pra quem não tá seguindo ainda, gente. Pra quem não tá seguindo, eu vou fazer agora aqui. Tamo lá no YouTube. Chamando aqui, ó. Papagaio falante. Papagaio falante, gente. Pra quem não tá seguindo, tá na hora. Tá na hora aqui, ó. Tem que seguir a gente aí. Tem que seguir. Tem que seguir. Tem que ir lá. Tem que assistir. Vambora. Tem que ir lá. Tem que ir lá, gente aí, Rafa. Vamos nessa. Ô, Rafa. Clica lá, galera. Mostrando todo mundo. Estamos quase chegando ao nosso final aqui da nossa entrevista, né, o Globo? Eu tô vendo. Esse é o primeiro ao caralhóis. Você vai dar o império aqui pra ele de presente, que ele merece, hein? O que ele tomou de império aqui. Esse aí gosta. Ah, eu gosto. Você vai ganhar. Eu gosto. Você vai ganhar. Eu tomei cinco impérios aqui. Uma bolsa. Isso aí tá ótimo. Esse império é maravilhoso. Olha dentro. Olha dentro. Olha dentro. Olha dentro. Olha dentro de presente. Presente de você. Pode fazer o merchan aqui no meu... Faz aí o merchan. Aí tá cheio de cerveja ali dentro. Aí faz o merchan aqui, ó. Não faz o merchan não, porque eu gosto de império pra cacete, velho. É, aí é boa. É a melhor que tem no mercado. É a melhor, a mais leve. É, eu sei. Com o núcleo de Hallertal. Aí, pra você. Aí, ó. Dopamina, que é o energético deles, que é maravilhoso. Porra, aí. Ó, qual que é a seguinte? Dopamina. Ah, dopamina. Isso aqui é maravilhoso. É o energético. Aí, cervejinha. Aí, cerveja. A gente vai levar esse... Tudo pra você, Gluglu. Tudo pra você, Gluglu. Porra. Aí. Aí, cerveja. Ele acabou com o nosso estoque aqui hoje, pô. Acabou, não. Ó, tá bom. A gente pede mais aí, pô. A gente tem aí muito... Rafael Cardoso. Imagina. Esse é galã mesmo, rapaz. Nasceu em 1985, aí. 17 de novembro. Você é... Quase 85. Escorpião. Tem escorpião? Escorpião. 17 de novembro. 17 de novembro. É agora, pouco, né, cara? Com ascendente, sagitário e lua em aquário. Pouco tempo. Fez aniversário, agora é pouco. O pessoal adorou aqui. Falou assim, o bagulho esquentou. Adorei. Pá, pá, pá. Ah, mas a gente faz direito, né? O pessoal gosta de uma brincadeira. Galera, curte uma brincadeira. É isso aí. E diga uma coisa. Você gostou aqui da GR Capital? Aqui da GR Podcast? Que eu tô falando? A GR Capital. Tô maluco. A GR Capital, gente. Então, a gente pode abrir esse negócio. Podcast Estúdio. Gostou aqui do Estúdio? Ah, maravilhoso, né, gente? Maravilhoso é isso aí. Maravilhoso. Tá aqui, grande brincadeira, né? Maravilhoso é aqui, ó. Se divertir realmente assim. Do estúdio aqui? É. O estúdio local. Ah, tá do estúdio maravilhoso, gente. Maravilhoso. Muito bom. São 12 câmeras. São 12 câmeras. São 12 câmeras. Olha só, aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quatorze, quinze. Não, vai sair e tem o drone ainda. Tem o dronezinho? Tem o drone. Quinze câmeras, gente, aqui. Nossa, é bom demais. Essa produtora aqui é do nosso Beto Guimarães, que tá sempre. Não, a gente tá brincando, mas, gente, a estrutura, né? Pelo amor de Deus, muita gente querendo fazer, né, gente, aqui, pelo amor de Deus, foda, foda. Exatamente. Inclusive, vou montar um outro podcast. Aqui, ó. Vem, Mery, vem, Mery, depois eu te beijo aí, Mery. Vem, Mery. Vem, Mery. Ah, do meu irmão, do meu irmão, do meu irmão, o Johnny. Marcelo, o João, o João. Ah, o Marcelo, é, mas o Marcelo, né? Marcelo, o Antônio, claro. E o Johnny, que eu tô sempre, eu tenho mais conta com o Johnny. Mas o Antônio também, beijo na bunda. Aqui, o Johnny Zito. E a mão. Burger Vibration, melhor hambúrguer. Porque a gente abre e abre na hora pra mostrar pra vocês o que é. É, eu comi um antes aqui. Cara, esse hambúrguer é genial. Porque coisa, coisa de verdade, a gente faz na hora, entendeu? É genial esse hambúrguer. Quem sabe faz ao vivo. Gente, vocês não estão entendendo o que é esse negócio aqui. É isso demais, cara. Olha aqui. É bom demais esse hambúrguer. Esse é bom. Isso é incrível, né? É bom demais. Limpa a boca aqui, amor. Limpa a boca. Deixa a boca toda lambuzada. É uma olhadinha só pra deixar o João feliz. Ai, 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 ai. Que maravilha. Olha, quem tá te mandando um beijo aqui, falando o seguinte, olha. Eu já vi pessoas bonitas. Mas é bobo não. Olha aqui, olha quem tá te mandando aqui um alô aqui, ó. Eu já vi pessoas bonitas. Mas que nem esse cara, tá difícil encontrar. Ó, obrigado. Quem tá te mandando esse beijo é a Graça, dona da Carciste aí. Carciste, rastreador, Carciste. É a Graça. É a irmã do Vitinho, pô. Ela tá te vendo, é. Sim, você conhece, exatamente. A Graça, pô. Tia da Caçana. Tia da Caçana. Tia da Caçana, pô. Sai tudo, hein, né? Bom. Presidenta da Caçista. Obrigado, obrigado. Tá falando você. Olha, você continua lindo, talentosíssimo. Obrigado, meu amor. Sempre adivinem o seu trabalho. Tá te mandando um beijão pra você. Só agradeço. Carciste, hein, Carciste. E se você tem um carro, se você tem uma moto, não perca tempo. Tenha Carciste. Tenha Carciste. Inclusive, eu preciso passar pra botar a minha moto e no meu carro, velho. Opa, vou passar. Você quer ganhar um Carciste? Nós vamos te dar um Carciste a hora que você quiser, porque a gente tem que proteger você. Porque Carciste, hein, Carciste, meu glu-glu, é proteção 24. Não, é fácil. 24 horas assistência, 24 horas proteção, 24 horas. O meu carro já tem, falta na moto. Já tem? Então, eu vou te dar um Carciste. Vai me dar um Carciste. Você quer um Carciste na moto? Eu vou querer agora. Por favor, diretor da Carciste, tem aqui uma diretora do Rio de Janeiro. Por favor, pode entrar. Pode entrar aqui. Pode entrar aqui. A gente mostra a cola e mostra o pau. Por gentileza, Dani, não, mais nada sem... Dani, vai ali, vai ali. Vai lá. Ah, agora vem. Pera aí, Dani. Você tem... Pode vir. A Dani é a diretora da Carciste aqui do Rio de Janeiro. Eu estou prometendo um Carciste para o nosso querido Rafael, nosso ator. Está fechado? Tudo bem? Tudo bem. Vai ser entregue direitinho para ele, na moto dele. Na moto dele. Fala aqui no microfone. Está certo. Está fechado o negócio. Está fechado? Está fechado o negócio. Está fechado o negócio. Está fechado. Tudo bem? Rastreador Carciste para o seu... Então, está fechado. Está fechado. Rastreador Carciste para a sua moto. Está fechado. Pode se afastando, pode se afastando, pode... É, foi lá. Qual foi aí, Valerian? Pode se afastando. Pode se afastando, porque aqui é um perigo. É só o Carciste aí. É só o Carciste. Já está de Carciste. É só o Carciste, porque vai que porra. Já estão falando beijo técnico da Dani. Beijo técnico. Já estão pedindo aqui. O Jurandir já está pedindo beijo técnico da Dani. Sai fora, Jurandir. Ó, Carciste é o seguinte, ó. Se você está pensando, não pense. Compre o Carciste, bote o seu carro, bote o seu veículo, que é a maior empresa da América Latina de rastreador. Você não vai se arrepender. Eu garanto, meu Glu, 95% de recuperação. Glu, ia, ia. Me diga uma coisa. Fica pra mim. Gostou de vir aqui? Curtiu? Se sentiu bem? Já estou me sentindo em casa. Sentiu em casa? É só a primeira. Aqui é a tua casa, pô. É só a primeira. Já senti que isso aqui é só a primeira. Quero saber o seguinte, ó. O pessoal está perguntando aqui agora. Será que vamos ter o jogo amanhã contra o Acer? Você mudaria alguém no time? Como é que seria a sua seleção? Quem sou eu pra falar? Se o Tite está escolhendo quem sou eu pra querer falar. Não, você é um brasileiro. Porque todo brasileiro é um pouco técnico. É mais que o Tite eu não sou. Eu confio no nosso técnico. Nós estamos aqui discutindo aqui o seguinte. Agora que o Brasil vai entrar amanhã, esse time que está entrando em campo, você acha que você mudaria alguém? Você tiraria alguém? Não, cara. Mas assim, se fosse pra mudar rápido, alguém assim, não está dando certo, eu botaria o Pedro. O Pedrão? O Pedro. O centroavante. Se desse assim, ah, deixa a puta ruim, tá bom. Pedro. Está jogando muito. O Pedro, né? Joga demais aqui, moleque. E na lateral? Está no momento também, né? Está com estrela. Está no... Entra e resolve, né, bicho? Você manteria o Daniel Alves na lateral? Como é que está... Cara, se não desempenhar bem, já tirava rápido já também. Não ficava... Quem vai entrar? Quem vai ser o... É, pois é que a gente está difícil de suplente. Está foda. Por causa dos laterais. É. Mas eu gosto muito do Daniel Alves, Eu gosto também dele, pô. Eu também gosto. Quase meter um gol de voleio. Foi, foi, foi. Tem história, né? O cara tem sangue também. Eu também acho ele foda. E digo mais, né, irmão? Além de ser pessoa também, sacou assim, enfim. A pessoa dele é bom barato. Eu encontrei com ele na festa da irmã do Neymar, da Rafa. Um beijo para você, Rafa. E eu estava lá na festa e tal, meu irmão. Daniel Alves, quando me viu, meu irmão, ele é um palhaço. Ele é um palhaço. Invertidaço. É milagre, meu irmão. É astral para cima, né, cara? A gente gosta de gente com astral para cima. Nessa festa estava, porra, o nosso pombo lá, o nosso pombo. E Charleson. É, nessa festa. Que moleque bom esse moleque. Tu viu o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, se encontrando com ele, falando que queria aprender a... Eu botei lá no meu Instagram, no arroba serginhobalandico2l. Entra lá que vocês vão ver o Ronaldo conversando com ele. Que humildade do moleque. Eu não vi, eu não vi. Desculpa. Ele falou que, de repente, na final vai entrar de cascão. Se o Brasil for até a final, ele vai entrar de cascão. É o nosso fenômeno, né, porra? Vai entrar de cascão para homenagear o... O dia não é pouca merda, não, né? É merda para caralho, né? Porra, pelo amor de Deus, né? Seu placar para amanhã, seu placar. Dois a um... Ou um a zero. É. Dois a um... Brasil, né? Lógico. Um a zero. Só pode escolher um. Vou fazer o nosso bolão aqui. Dois a um. Dois a um. Você, Rabelo? É... Dois a zero. Dois a zero, Rabelo. Silas, qual é o teu... Eu vou manter o lá de casa. Um a zero. Um a zero. Um a zero. Ô, a glu-gruzada aí. Glu-gruzada. Dois a um. Dois a um também? Como é que é o nome desse aqui que eu sempre escrevo? Dois a um. Hein? Marquinho. Marcos, Marquinho. Dois a um. Grande Marquinhos. Olha quem não está vendo o celular. Como é que é o nome do outro? Dois a um, beleza? Como é que é o nome do outro? Dois a um também? Como é que é o nome do outro? Dois a um a gente vai ganhar o bolão, hein? Dois a um. Dois a um também. Dois a um. Vamos todo mundo lá para a BetPix. BetPix. BetPix.io. BetPix.io. E vamos fazer essa fé, meu irmão. Essa fé. Vamos fazer essa fé. Na BetPix.io. BetPix.io. É isso aí. A original. Vamos jogar todo mundo lá, fazer uma fézinha para ganhar uma graninha extra. Para ganhar uma graninha extra. Vamos jogar lá agora. Ô, Gluglu. Tem uma coisa que é ao vivo aqui, ó. Ao vivo. A gente também está ao vivo lá no Instagram. Ao vivo lá também. Bota aí. Para finalizar, para finalizar, vamos embora. Para finalizar. Todo convidado que vem aqui tem direito a fazer duas perguntas. Uma para Rabelo e uma para Sérgio Malandro. Pode ser a pergunta que você quiser e nós vamos ter que responder. Responder real. Vamos ter que responder. A mentira eu quero mentir, meu irmão. Você tem esse direito. A vingança do convidado. Convidado. A pergunta do convidado. Você faça a sua pergunta que você quiser. A vingança. A vingança. O Rabelo vai fundo. Vai fundo no Rabelo. Vai fundo no Sérgio. Vou fundo em vocês. Vai fundo. É a vingança do convidado. Caralho, a gente falou tanta merda aqui, bicho. Que eu nem sei mais o que perguntar. Não tem o que perguntar, né? Se quiser fazer uma pergunta para os dois também, ao mesmo tempo... Sérgio, Sérgio. Diga. Fala assim. Já que a gente estava aqui no assunto mulher, mulher, mulher. Qual foi a mulher mais gata que você já teve alguma coisa? Te peguei. Que... Vai. Papau ou... Cadê? 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 A mulher mais gata. Esse é atual. A mulher mais gata. Você agora, porra... Esse é atual. E agora eu fiz a vingança. Agora eu fiz a vingança. A vingança. Esse é atual aqui, galera. Esse é atual. Fudir coelho ou não fudir coelho, galera? Que fácil. Fudir coelho ou não fudir coelho, galera? Foi? Agora você... Na época eu falei assim... É a vingança. A Mary na época... É a vingança tarde. Os guris são ruins, pai. Eu conheci a Mary. Os guris são pequenos, mas são ruins. Olha eles saindo. Eu conheci a Mary. A Mary tinha 19 anos. A Mary parecia a Brigitte Bardot quando eu conheci a Mary. A Mary tinha 19 anos. Ela me mostrou a foto, viu? E a Dani Borges, que hoje... Eu ia querer se eu tivesse aí, meu... Eu ia querer. A Mary, meu amor... Está de sacanagem. A Mary... Cadê a foto, Mary? Cadê? 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 A Mary foi musa do verão, meu irmão. Eu ia querer. A Mary foi musa do verão. Eu conheci ela na praia aos 19 anos de idade. A Mary era a Brigitte Bardot. É, meu irmão. E ela vai mostrar agora. Olha, aí. Deixa eu ver. O que é isso, ó? Aí, gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem cabareça no... Tem cabareça no... Cadê? Mostra pra câmera. Mostra pra câmera. Deixa eu ver. É uma foto? Deixa eu ver. Ela do lado do malandro. Deixa eu ver. É uma foto? É você. Cadê? Ela, Pelé. Ah, essa? Não. Você tinha que mostrar... Aqui, ó. Aqui já mostra. Tinha que mostrar umas coisas de biquíni, Mary. Pô, quando você ganhou o musa de verão, 19 anos. E falando do passado, a Mary realmente... Agora, falando do presente, a Dani Borges realmente foi a mulher mais linda. O cara, ele... Ele é liso igual... Já tive aqui. Igual Água Viva. Igual Óleo. Igual o quarto Dark Room da Farofa. Agora... Agora... É o quê? Agora vai pro Rabelo, porra. É, Rabelo? O cara quer saber o que é? Rabelo! Vamos perguntar. Olha... É a vingança do convidado. E agora? O que que eu vou ver no trabalho? Pesida, porra. Tem tanta bebeixa. Aquela vez, Rabelo, que você falou. Pergunta quem ele comeu do Zorro Total. É, não, não. Não, não, não. Quem ele comeu do Zorro Total que machucou quando botou o dedo e rasgou, que ele me contou. Enfim, que ele me contou. Que falou que tava com a unha meio grande. Quem foi? Não, não. Oi, quem foi? Isso eu não posso falar. Que ele me falou que tava com a unha meio grande. É, é. Hã? É. Oi? Vou te falar. Sacanagem. Faça a sua pergunta pro Rabelo. Faça a sua pergunta. Rabelo, Rabelo, Rabelo. Fala nos últimos tempos, meu filho. É... Pior que é vingança, cara. Que esse filho da puta com ele. Não tem vingança. Vingança. Não alivia, não. Não vou aliviar. Não alivia, não, porra. Nas últimas três semanas. Eu sei que você fez no verão passado. Ah. E foi bom. E foi bom. Mas então. É. Do verão passado, quem... A gente só tá falando besteira de mulher. É, besteira é bom. É, isso aí é bom. Isso aí é bom. É, daquelas três que você me falou, quem que você achou melhor? Do verão passado. Do verão passado. Uma loura. Uma loura. Uma loura. Cô de nome? Beija-flor. Beija-flor. Eu acho que tá de bom tamanho. Tá bom, vamos lá. Eu acho que tá de bom tamanho. Vamos lá. Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe. Hoje é aniversário dela, mãe. Um grande beijo pra mãe. Um beijo pra mãe. Te amo. Dora Neuza. Euzi. Euzi. Dora Neuzi. Parabéns pra você. Nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Viva Dona Neuzi. Viva Dona Neuzi. Um beijo do papagaio falando. Agora eu vou mandar um beijo pro meu pai também. Beijo pro meu pai. Pra Helena. E um beijo especialmente pra Xuxa. Também. Sacanagem. Ah, tu quer falar com a Xuxa? Tô sacanagem. Tu quer fazer graça pra Xuxa? É só porque hoje... Hoje... Vamos lá. Vou ligar. Vou ligar pra Xuxa agora. A sacanagem, sabe o que foi? Porque hoje eu fui lá no hotel e a Xuxa tava gravando o filme dela, cara. Ah, tava gravando. E eu lembrei da Xuxa hoje. Liga pra ela, liga pra ela. Vou ligar pra ela agora. Liga só pra Xuxa. Como é que liga aqui no vídeo aqui? Como é que liga aqui no vídeo? Eu vou ligar pra Xuxa agora pra falar do... Ela vai adorar, né? Ela vai adorar, pô. Como é que liga aqui? Vai ligar mesmo? Eu vou ligar, claro. O Rafael, pô. Ela tava gravando, cara. Eu vou falar. Gravando ali no... Sonho era Sepaquito. Sonho era Sepaquito. Nosso... Sonho era Sepaquito. Nosso Rafael. Meu Deus. Ah, tava gravando hoje. Quase fui dar um beijo nela. Vou dar aqui agora. Então, eu vou... Ó, o pessoal do hotel aí. Eu tava lá fechando, enfim. Tô ligando pra ela aqui agora. Já tô aproveitando o espaço aqui. Vamos ver se ela vai atender aqui. Eu tô botando no vídeo, né? É? Oi? Já fez algum filme dela? Não, vou fazer o Lua de Crescentes. Tá o Dois. Vai ser o Príncipe. Ih, ah. Não, sai fora. É, agora... Ela não tá atendendo. Vou mandar o recado pra ela. Vou mandar o recado pra ela. Não entendeu. Pera aí, vou mandar o recado pra ela aqui. Xuxinha! Estamos aqui no Papagaio Falante ao vivo. Quem tá aqui com a gente é o grande ator Rafael Cardoso, que tá fazendo cara e coragem. E disse que viu... Você viu a Xuxa hoje filmando? Não, eu não vi. Ela tava filmando lá em cima do hotel que eu tava. Lá no Lifestyle, acho que era isso. Ah... E aí o pessoal falou, vai lá, a Xuxa tá lá. Falei, não, cara, nem conheço a Xuxa direito, já fui no programa dela. Mas não, não vou, não vou lá incomodar, pelo amor de Deus. O sonho dele era ser Paquito. Cara, eu queria ser Paquito, Xuxa. E eu queria te mandar um beijo. Não, vai mandar um beijo. Se você estiver ouvindo daqui a pouquinho, manda pra gente aqui um alô aqui. Pelo menos, manda um beijo aqui pra ele. Um beijinho pra gente. Que vai realizar o sonho dele que ele tentou ser Paquito. Que tentou ser Paquito, mas foi barrado no baile. Ah, me barraram antes, mas não tinha nem tarde pra ser Paquito. Não deu pela altura. Um beijo, Xuxa, nós chamamos Xuxa. Beijo, Xuxa. Beijo, Xuxa. Xuxa Meneghel, Xuxa Meneghel. A Xuxa é um barato, é bicho. Ah, ela é. Vamos ver se ela vai responder aqui, ó. Vamos dar aqui dois minutos pra ver se ela vai responder. Rabelio, quanto isso, canta uma música para a Rafael. Não, olha o pedido. Posso voltar o pedido? Pode voltar. Eu sacanei, eu sacanei. O que que eu fiz no início do programa? Agora eu vou ter que filmar ao vivo vocês todos. Que eu sacanei e fiz assim. Quero ver. Caraca, o que é? Não, isso é anti-higiênico. Tá agora passando sapinho, velho. Esse negócio aí que tá todo mundo falando aí. Agora eu tô com medo desse negócio. É, negócio do beijo. As caras têm medo de gostar do negócio, cara. Negócio do beijo tá foda. Negócio do beijo tá foda. Era o... O Sérgio tava tudo certo. Tá tudo... Olha, vamos aplaudir. Vamos aplaudir. É isso, cara. Olha, realmente uma entrevista maravilhosa. Maravilhoso. Bom astral. Aqui a gente soube aqui um pouco da vida desse menino. Sempre de boa. Esse menino que começou... Bom astral mesmo. Nas vacas magas, ele era garçom. Ah, isso aí. Ele foi muito guerreiro, foi muito batalhador. É mesmo. Conseguiu agora, tá fazendo protagonista de várias novelas. Enfim, já vem fazendo já há algum tempo. Tá com uma carreira bonita, cara. Qual vai ser o seu trabalho novo agora? É... Próxima das seis. Amor perfeito. Amor perfeito. Da Duca... E do seu parceiro. E do meu irmão. João. Vilão. Ah, tá no... Tá de João. É vilão, sim. Cara, puxa aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, peraí. Não tem que falar o nome do homem. Então, o teu próximo trabalho vai ser esse agora, né? Vai, vai. E qual é a tua rede social? Rafael Cardoso 9. E outra coisa, você está solteiro agora? Estou solteiro, sim. Está na pista? Mais ou menos. Estou bem comigo mesmo. Júlio Fischer. Júlio Fischer, pô. Júlio Fischer. Perdão, Júlio. Júlio e Júlio Fischer. Júlio, pode deixar o personagem meio morto no início, não sei assim, por essa gafe, sacanagem. É isso aí. Está tudo certo. E me diz uma coisa, quais são os seus novos projetos aí que você está a contar de fazer? Você vai fazer essa novela agora? Na verdade, vai fazer essa novela, cara. E a gente está ampliando a Fazenda Casulo, na verdade, na recuperação de solos degradados, a gente está mudando o modelo de negócio, onde a gente só entregava aqui as cestas no Rio de Janeiro inteiro, as cestas orgânicas dos nossos produtos, Rio de Janeiro e Niterói, mas a gente vai passar a beneficiar agora. A gente está abrindo indústria, microindústria, com café, com alguns temperos desidratados, com chás e afins, tudo beneficiando alguns produtos da Fazenda, de produtos agroflorestais. Tudo retirado de lá. E a Fazenda é de vocês, da Fazenda? Sim, é minha. Pô, que maneiro, bicho. Aonde fica essa Fazenda? Fica em Cachoeira de Macacu, temos outra em Afonso Cláudio e temos uma em Apucarana. Caramba! Caramba, então tu é fazendeiro? É. Pô, que legal, bicho. Estamos tentando, estamos gostando. É bacana, bicho. Então, tu é chegado... Você sempre gostou de... Sempre gostei. Essa coisa, meu Deus, bicho. É, aflorou um pouco na pandemia, né? Assim, como um resgate mesmo que a gente precisa fazer para tentar recuperar um pouco a nossa terra. Mas lá no sul você tinha essa coisa? Meu padrinho criava búfalo, né? E era a única... Ah, que você falou que você ia para lá, né? É isso, era o único contato que eu tinha, assim, sempre gostei. É, não tem nada a ver com isso também. Que maneiro, né, Bruno? Pô, o cara é... Você veio ver daqui. O cara é bacana, isso. Imagina, tu devia fazer o Rei do Gado, né, meu irmão? Podia, se fosse na minha época, eu podia, né? É, o Rei do Gado é bicho. Pá, né, legal, pá. Ô, Rabelo, quando eu falei Rei do Gado, você me olhou com esse olhar assim, porque você teve alguma identificação? Rei do Gado? Quando eu falei Rei do Gado, você fez assim, meio... Assim, você já tomou muito chifre? Sérgio inventa cada uma, né, bicho? Rabelo, você não foi chifrudo, Rabelo? Não. Nunca na tua vida? Não, nunca soube. Fez muito bem. A cabeça nunca ficou enfeitada? Não, nem suspeitei. Você, Rafael, você já foi chifrudo? Nem que eu saiba, né? Não que eu saiba, né? Então, foi... Fui respeitado. Rabelo, você já chifrou alguma vez, Rabelo? Não. Rafael, você já chifrou alguma vez? Não, também não. Esse podcast está... Realmente, vamos encerrar por aqui, que é o seguinte. É o podcast do Pinóquio. Vamos embora. Se você está triste, não fique triste. Não. Porque nada é eterno, nem o amor e nem a dor. O homem não morre. Quando ele deixa de existir, ele só morre. Quando ele deixa de sonhar. Amanhã, Brasil! Vai com tudo, Brasil! Vai com tudo, Brasil! Vai com tudo, Brasil! E aí, Brasil! Vai com tudo, Brasil! Tchau! E aí, Brasil! E aí, Brasil! E aí